A aula de hoje, a gente volta nosso foco para as ações, certo? E vamos entender como que a gente dá preço, como a gente avalia ações e como que a gente mede o risco e o retorno das ações, beleza? Faça sim a aula de hoje. Então, nossas fontes aí, o livro que a gente já vem utilizando, o Mercado Financeiro, 14ª edição do Asaf Neto, da Atlas, ano 2018. E também, para quem quer se aprofundar nas contas, um livro super importante, o livro Investimentos, do Boris Kane e Marcos, está claro? Então, vamos começar com um conceito que vocês têm que ter dentro de vocês para sempre, está claro? Qual é o principal objetivo de uma empresa com fins lucrativos? Se eu for fazer uma empresa junto com vocês, qual vai ser o nosso objetivo com essa empresa? Lucro, ter retorno com ela. Eita, será que é lucro? Será que o nosso principal objetivo é lucro? Ele é importante, mas vamos ver uma proposta de investimento aqui. O Pedrão, o Pedrão quer abrir um negócio aí, certo? O Pedrão quer abrir um negócio, ele quer fazer uma rede de padoca, padaria. A gente está em São Paulo, a gente é tarado por padaria. Padaria Gourmet, olha lá, bonitinho. Paulistano gosta de coisas Gourmet, coisas VIPs em São Paulo. E ele convidou, nos convidou para ser sócio nesse empreendimento, certo? Então, olha só o que o Pedrão está propondo para a gente. Ele precisa de grana, porque ele não tem a grana para fazer o investimento. Ele precisa comprar máquina, precisa comprar equipamento, precisa fazer capital de giro. Ele precisa de um milhão de reais da gente, certo? E o Pedrão, ele está prometendo para a gente lucro. Na forma de dividendo, na forma de distribuição de resultado. E o lucro que ele está prometendo para a gente por ano, por ano, é de 15 mil reais. E aí? Estou te gerando lucro aqui, olha. É boa a proposta do Pedrão? Tem que analisar, professor. Vamos analisar. E aí? O que você acha? Eu tenho que ver se esse lucro vai conseguir retribuir o meu investimento. Tipo, se vai valer a pena em cima do investimento que eu fiz nesse empreendimento. Você está certo, seu acional. Agora a pergunta, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que não, professor. E por que que não? Eu estou te gerando lucro, você não queria lucro? Eu estou te dando lucro. Mas o lucro que você está gerando em um ano é muito pouco com o tamanho do investimento que eu fiz. Por que que é pouco? Porque se você deixar um milhão, sei lá, em uma poupança que você tem muito menos risco do que empreender, você já ia ter um retorno muito maior do que esses 15 mil. Muito maior quanto? Ah, não sei. Show me the numbers. Me prove. Eu concordo com o seu argumento. Só me prove com números. Ah, eu não sei quanto que está rendendo uma poupança hoje. Deve dar mais que 15 mil. Ah, mas a poupança não rende nada. A gente viu, quando a gente falou de produtos financeiros, que tem coisa que rende mais que a poupança. Exato. O que que rende mais que a poupança que vocês aprenderam? Não, então, professor. Um CDB vai render, hoje vai render pau a pau com poupança por conta da tributação. Não, mas CDB vai render mais que a poupança se você pegar um bom CDB. E algo sem risco na nossa economia? O que que é algo sem risco na nossa economia? Os títulos públicos. Título público, hein? Se você tem um milhão para investir no Pedrão, o que você podia fazer com esse um milhão? Você poderia, igual vocês comentaram, o colega falou que você poderia investir na poupança. O meu argumento é que você consegue fazer coisa melhor com o seu dinheiro do que investir na poupança. Eu estou falando que você consegue comprar um título público. Certo? Certo. Beleza? O título público vai render o que no curto prazo? Vai render uma Selic da vida. Não vai render uma Selic da vida? Sim. A Selic hoje está quanto? Nossa, 2. 2%. Certo? Você vai tirar o imposto, você vai líquido aqui, você vai receber. Vou colocar 20, vai colocar 15 o mínimo de imposto. 15 vezes 20, dá aí 0,85 vezes 20. Vamos ver quanto que vai dar 100 líquidos aqui. Vai dar 1,7. 1,7 líquido isso aqui no curto prazo. Certo? No longo prazo, a sua Selic aqui, a sua taxa de longo prazo vai estar em torno de 6%. Se você comprar um título público com vencimento no longo prazo, o yield maturity dele é de 6%. Está claro? Então, algo sem risco no longo prazo no Brasil, não é 2, você vai ganhar, é 6. Beleza? Mais ou menos 6, vai? Se você comprar um título de longo prazo. Lembra que esse investimento aqui, quando você investe em negócio, em ações, é de longo prazo. Então, você tem que comparar com uma opção de longo prazo. Selic de curto prazo para investimento de curto prazo. Estou falando de longo prazo? 6%. Beleza? Por que que é ruim, então, 15, hein? Por que que esse 15 mil aqui é ruim? Vis-a-viso 1 milhão que eu investi. Você pode calcular a rentabilidade pegando o lucro e o dinheiro pelo investimento? Pode. Lembra que rentabilidade é igual ganho. Lembra que a gente comentou isso? Rentabilidade, qualquer coisa na sua vida, é o que você ganha em relação ao que você investiu. Vamos fazer essa continha. Qual que é o seu retorno por investir no Pedrão? Se você investir no Pedrão e o que ele prometeu acontecer, você vai ganhar 15 mil por ano. A Proceus, 1 milhão investidos. Qual que é a sua rentabilidade aqui? 1,5%. Por ano, né? Uhum. Ao ano. Está boa essa rentabilidade? Não, está menor que... Não. Claro que não. Essa é uma oportunidade de investimento ruim. Porque algo sem risco, você ganha 6. O Pedrão tem risco, ele está me pagando 1. Então, olha só. Olha só. É importante ter lucro? É essencial ter lucro. Essencial ter lucro. Certo? É uma condição necessária para eu atingir o principal objetivo da empresa. Porém, não é uma condição suficiente. Qual que é o principal objetivo da empresa? É gerar rentabilidade. Gerei rentabilidade aqui? Gerei rentabilidade. O que está faltando, hein? Você não está feliz com essa rentabilidade? É gerar uma rentabilidade de interesse e atrativo ao investidor. Verdade. Está certo. Você falou certinho o conceito. Como que você explica isso que você falou em finanças? Para você gostar da proposta do Pedrão? Certo? Sua rentabilidade tem que ser maior do que o quê? Maior do que o risco. Maior do que o risco. Será que eu estou remunerando o risco do negócio? Se a rentabilidade de uma empresa, de um negócio, é maior do que o risco que os investidores observam naquele negócio, o negócio vai para frente, porque você vai conseguir captar dinheiro, você vai conseguir investir, você vai conseguir crescer. Tudo numa empresa é feito para ou aumentar retorno ou reduzir risco. Ao gerar uma rentabilidade maior do que o risco, o que a gente está fazendo, por mais capitalista que seja, é deixar o dono mais rico. Está claro? Você está remunerando o risco que ele tem por investir no negócio. Então, por mais capitalista que possa parecer, o principal objetivo de uma empresa que tem fins lucrativos é deixar o dono mais rico. Senão, não tem empresa. Você não vai fazer uma empresa, você não vai colocar seu capital, seu esforço, seu tempo para ficar mais pobre. Não é uma ONG, você está falando de uma empresa com fins lucrativos. Então, o principal objetivo da empresa, na verdade, é deixar o dono mais rico. E como que a gente deixa o dono mais rico? Gerando rentabilidade maior do que, gerando retorno maior do que o risco. Certo? Aqui, ó. Pedrão sabe que a proposta que ele fez para vocês é uma cilada. Ele precisa de um milhão de reais. Ele aumentou o que ele está te prometendo de lucro. E aí, qual que é a rentabilidade desse investimento aqui? Ele mudou a proposta dele. Agora, ele quer te pagar 100 mil reais em função dos um milhão que você investiu por ano. 100 mil reais por ano. Qual que é a rentabilidade desse troço agora? Ganho sobre investimento. 100 mil sobre um milhão, 10% ao ano. E aí, é um bom negócio para vocês? Quem investiria no Pedrão e quem não investiria no Pedrão? Parece interessante agora, mas... Quem investiria no Pedrão e quem não investiria no Pedrão aí? Eu investiria no Pedrão. Então, temos uma candidata aqui para aportar dinheiro no Pedrão. Quem mais investiria no Pedrão? Eu ia querer uma rentabilidade maior. Então, temos uma pessoa que pulou fora da proposta do Pedrão. Quem mais investiria no Pedrão? Mas qual o risco de não dar certo? Mas qual o risco? Não sei. Não sei. Você conhece o Pedrão? Não. É português. Sabe fazer pão, docinhos, bonitos e gostosos? Ele já geriu negócios parecidos na vida? Qual que é a formação do Pedrão? Você já viu o plano de negócio da padaria? Não. Não sei. Depende. Vai ter gente que vai achar legal isso daqui. Certo? Vai ter gente que vai ter uma visão de risco diferente. Tá? Essa decisão de investir ou não no Pedrão nesse cenário... O Pedrão está te pagando um prêmio. Ele está te pagando um prêmio de 4% ao ano acima de algo sem risco. Se a Selic for 6% no longo prazo. Mas aqui, essa decisão vai depender do seu risco. Qual que é a leitura do seu risco nessa oportunidade? Quanto que você quer de retorno? Vis-à-vis o risco que você vê para investir aqui na padoca do Pedrão? Vai depender de cada um. Vai ter gente que vai... Ok. Eu sou mais propenso a risco. Eu estou feliz com essa rentabilidade. Vis-à-vis o risco que eu enxergo nessa minha oportunidade. Certo? Vai ter gente que é mais conservadora. E é normal. É perfil. Não tem certo ou errado. Vai ter gente que vai falar... Não, cara. Isso aqui eu quero pelo menos 25% de retorno para investir em algo dessa natureza aqui. Tem muito risco. Para eu aportar um milhão de reais em você, Pedrão... Você vai ter que pagar no mínimo 25% para mim ao ano. Senão eu não entro. Já vai ter gente que tem uma leitura diferente. Que 10% aqui vai ficar satisfeita. Porque remunera o risco. A pergunta aqui vai depender do risco que cada um enxerga. Está claro? Do perfil de cada um. Do grau de aversão a risco de cada um. Está claro? Na vida real, vocês vão ver com experiência profissional... Que essa, de fato, é uma taxa baixa para investir em uma startup. Mas, novamente, vai depender da visão de risco para cada um. Está claro? Tudo bem? Então, novamente, esse conceito tem que estar claro para vocês. Se você está trabalhando ou quer fazer uma empresa que tem fins lucrativos, que não é ONG... Está claro? Que não é uma ONG. Você quer ter ganho? Você quer ter lucro? Se não você não faz empresa, o seu objetivo com essa empresa é ficar mais rico. E como que a gente te deixa mais rico? É te gerando uma rentabilidade maior do que o seu risco. Está claro? Caso contrário, você não investe no negócio. Você vai pegar seu dinheiro e vai fazer outra coisa da vida. Beleza? Então, retorno para tudo na nossa vida tem que ser maior do que o nosso risco. Senão, a conta não fecha. Está certo? Qualquer empresa, os executivos vão trabalhar para maximizar a rentabilidade e para minimizar o risco. Obviamente, para gerar rentabilidade, aqui você tem que ter lucro. Mas o principal objetivo de uma companhia é gerar rentabilidade acima do seu risco para deixar o dono mais rico, para deixar o dono feliz. Caso contrário, os investidores não investem mais na empresa. Vão fazer outra coisa da vida. Está claro? Beleza? Então, se essa relação for quebrada, os investidores, sócios, acionistas ou credores vão pegar o capital deles e investir em outras alternativas que gerem mais rentabilidade vis-à-vis do risco. Certo? Está clara essa intuição? Rentabilidade tem que ser maior do que risco. A TIR tem que ser maior do que o custo capital. Beleza? Beleza, professor. Então, vamos usar bastante esse conceito para falhar de ações, está certo? Quando a gente investe em ações, a gente está trabalhando com expectativas. A gente está trabalhando com expectativas a respeito de futuro, de longo prazo, a respeito dos rendimentos, dos proventos, dividendos, juros de capital próprio, bonificações que essa ação vai pagar para a gente, e também de ganho de capital, que a gente vai ter no futuro. Beleza? E esse retorno que a gente vai ter na forma de dividendo e na forma de valorização do ativo da ação tem que ser maior do que o risco daquela ação, do que o risco que a gente assumir por investir naquela determinada ação. Está claro? Já discutiu sobre isso. Vamos voltar a esse conceito para avaliar ações. A gente tem duas abordagens fundamentais aqui, análise técnica ou análise gráfica. Está claro? Que a gente vai procurar observar ciclos, padrões, com base em informações passadas. A gente está apostando, quando a gente faz uma análise técnica, uma análise grafista, que a economia, que aquele ativo segue ciclos e se repetem com base no desempenho histórico. Está certo? Beleza? Já a análise fundamentalista, a gente vai assumir que um determinado ativo, que uma determinada ação, tem um valor intrínseco, tem um valor justo. Um target price. Um valor justo. Uma análise fundamentalista, a gente vai dar uma olhada nos fundamentos econômicos financeiros do mercado, da empresa. A gente vai projetar os resultados. A gente vai projetar o crescimento, as margens dos investimentos, os fluxos de caixa. A gente vai tentar estimar o risco. Para onde que a empresa vai? Para onde que o mercado vai? Fundamentalista, com fundamentos financeiros. A gente vai assumir que algo tem um valor intrínseco, um valor justo. O ideal é que eu conseguisse convergir as duas análises. Está claro? As duas se complementam. Uma com fundamentação teórica financeira, outra com análise de padrões históricos. Quando a gente fala de análise fundamentalista, tem duas abordagens que a gente costuma seguir, que são abordagens complementares e não completantes. Tem a top-down. Top-down, como a gente já está falando em inglês. Top-down, do topo para baixo. A gente começa do macro e vai para o micro. E bottom-up, do baixo para cima. A gente vai começar do micro e para o macro. Está claro? Na análise top-down, a gente vai numa análise mais macro. Por exemplo, da conjuntura econômica. A gente começa com a conjuntura econômica, com a macroeconomia, entender os fundamentos econômicos da região, do país, do mundo. Depois a gente vai para uma análise, vai afunilando. Do macro para o micro, top-down. A gente vai afunilando, vai entender o setor, para depois entender a empresa. Está claro? A gente começa a nossa análise com a economia, depois com o setor. As variáveis que apertam aquele setor, aquela economia, para chegar no nível micro, no nível empresa. A gente vai projetar a inflação, vai projetar a PIB, vai ver a influência disso no setor. Como que a empresa está no setor e depois as variáveis específicas da empresa. Já na bottom-up, de baixo para cima, do micro para o macro, a gente começa analisando a empresa. O foco de uma análise bottom-up é nos fundamentos da empresa. A gente começa por aí, no seu desempenho histórico, perspectivas futuras. Para extrapolar isso depois para uma análise mais macro. Essas análises, elas são complementares. Está claro? E alguns indicadores importantes quando a gente avaliação. O primeiro deles, que a gente vai ver aqui na aula hoje, é o earnings per share. Eu vou colocar o nome em inglês e o nome em português. Está claro? Porque muitas vezes a gente usa o nome em inglês para essas coisas. Earnings per share, em português literal, lucro por ação. Está claro? Muito simples calcular o earnings per share. Você pega o lucro que a empresa teve, o lucro líquido, e divide pelo número de ação. Portanto, o earnings per share é o lucro que cada ação gera. É o lucro destinado para cada ação. Certo? Por que esse cara é importante? Por que o lucro por ação, o earnings per share, o IPS, é importante? Porque se a empresa pagar 100% de dividendo, não reinvestir nada, não fazer nenhuma reserva, obviamente isso daqui não existe. Certo? Eu tenho que fazer pelo menos a reserva legal? Ou é raro existir isso? Não vou falar nunca, mas é raro existir 100% de distribuição? O acionista, se a empresa distribuísse 100% do seu lucro, iria receber como dividendo o earnings per share. Portanto, o earnings per share, o lucro por ação, é o potencial máximo de pagamento de dividendo de uma determinada ação. Está claro? Obviamente, quanto maior seu lucro por ação, melhor. Maior seu potencial de recebimento de dividendo. Beleza? Quanto maior aí, melhor. Tá? Certo? Mais lucro você consegue gerar para cada ação. Maior potencial que você vai ter para pagar dividendo. Certo? Beleza? Para fazer essa continha, o que a gente vai definir como número de ações? Você pode definir, por exemplo, o número de ações, o que você começou no período. Você pode utilizar, por exemplo, o que você terminou de ações no período. Ou, o mais comum aí, é fazer uma média ponderada durante o período. Qual foi o seu volume médio de ações emitidas durante esse período que você oferiu esse seu lucro líquido? Está claro o que é lucro por ação? É quanto de lucro que você gera para cada ação. Lucro líquido dividido pelo número de ações. Simplesinho. Olha um exemplo aqui da loja Sener. Aqui a gente tem o lucro líquido da loja Sener. Aqui, no ano de 2018. 1 bi e 20 milhões. Certo? Beleza? O número de ações que a empresa... Média ponderada, né? Do número de ações que a empresa teve durante o ano de 2018. Então, ela começou o ano de 2018 com determinado número de ações e terminou com outro determinado número de ações emitidas. Essa foi a média ponderada durante esse período de ações que estavam emitidas. Certo? Aqui são ações que podem... Que podem ser emitidas em função de diluições. Por exemplo, aqui, plano de opções que a empresa pode ter. Ela pode emitir opções com base em ações. E vai ter essa diluição aqui. Portanto, você pode fazer o lucro por ação básico. O que é o lucro por ação básico? O lucro líquido dividido pelo seu número de ações emitidas. Está aqui, ó. Então, a loja Renner, em 2018, o lucro por ação dela foi de... 1 real e 41 centavos. Ou seja, se a loja Renner optar por distribuir 100% do seu lucro na forma de dividendo, cada acionista vai ganhar 1,41 sem a diluição por ação. Então, se eu considerar essa diluição aqui de 5.307 ações, aí o lucro por ação diluído vai cair um pouquinho. Vai ser 1,40. Certo? Então, se a loja Renner optar por distribuir 100% do seu lucro na forma de dividendo, cada acionista vai ganhar no máximo 1,40 aí para cada ação detida. Está claro que o lucro por ação é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Beleza? Beleza, professor. Outro fator que a gente já entendeu em aulas anteriores é o payout ratio. Payout ratio, ou simplesmente payout, é quanto que a empresa está pagando de dividendo, vis-à-vis do lucro. Lembra que o lucro de uma empresa ou ele pode ser distribuído na forma de dividendo ou ele pode ser retido, reinvestido. Certo? Esse cara aqui vai pele na forma de reservas. Tá? O payout é o percentual do seu lucro que é distribuído na forma de dividendo. Certo? Beleza? São os dividendos distribuídos divididos pelo lucro. Tá? Quanto você está recebendo de dividendo para cada lucro que é gerado na empresa. Beleza? Ou você pega, por exemplo, o dividendo por ação e divide pelo lucro por ação. Está claro? Já discutimos isso. Vai ter empresas, vão ter empresas que vão ter um payout maior e vão pagar mais dividendo proporcional ao seu lucro. São aquelas empresas maiores que têm menos oportunidade de reinvestimento. Está claro? Tudo bem? Então, exemplo aí que a gente já viu também. Uma empresa que tem um lucro por ação de R$1,00 e o dividendo pago por ação é de R$0,60, essa empresa está distribuindo 60% do lucro dela na forma de dividendos. R$0,60 dividido por R$1,00. Uma empresa B tem um lucro de R$2,00 e paga dividendo de R$1,50, ela tem um payout maior. Ela está distribuindo 75% do seu lucro na forma de dividendos. Beleza? Tranquilo? Já vimos o que é o payout. Já vimos também que o retorno de uma ação é composto por dividendo, proventos, certo? E ganho de capital. Empresas que pagam um payout alto geralmente estão aqui. Certo? São empresas que pagam mais dividendos. Geralmente são empresas maduras. Empresas grandes. Empresas já estabilizadas, sem grandes oportunidades de crescimento. Geralmente setores estáveis, com baixos concorrentes. Utilities, por exemplo. Utilidades públicas. E tem empresas que o ganho, o retorno da ação, vai vir com ganho de capital. Empresas que estão crescendo e o payout é menor, porque ela precisa fazer investimento para crescer. Então ela vai reter mais dinheiro. Os ganhos vão estar no longo prazo. Está claro? Discutimos sobre isso. E outro conceito importantíssimo, e esse é importantíssimo mesmo, quando a gente faz investimento em ação, é entender que esse tal de dividend yield. Está claro? O que é o dividend yield? É a nossa rentabilidade. Na forma de provento. Na forma de dividendos. Se eu comprar a ação hoje, quanto que eu vou ganhar de rentabilidade só na forma de dividendos? Esse cara aqui é similar, é equivalente, o que a gente tinha comentado lá quando a gente falou de renda fixa, com o current yield. Lembra que o current yield é uma relação do cupom com o preço? Quando a gente fala de ação, a gente não fala de cupom. A gente fala de dividendo. O que você ganha por comprar uma ação são dividendos. Então, dividend yield, retorno, yield é retorno em inglês, dividend, dividend, retorno que você tem na forma de dividendos e proventos ao comprar uma ação naquele momento. Está claro? Então, dividend yield é a rentabilidade do investidor na forma de dividendos, apenas na forma de dividendos e proventos, se você comprar ação por aquele preço naquele dia. está claro? Qual será a rentabilidade do investidor na forma de dividendos e proventos caso o investidor compre o ativo naquele momento, assumindo que ele vai manter ele por um longo tempo aí. Beleza? Se a empresa tem uma alta rentabilidade na forma de dividendos, de duas, uma. Pode ser as duas ao mesmo tempo também. A empresa paga bastante dividendo ou ela está barata? Está claro? Pode ser os dois juntos. Pode ser que uma empresa esteja pagando bastante dividendo, tem um payout alto, e também esteja barato. Olha um exemplo aqui para a gente praticar. Imagina uma empresa A, certo? Hoje, no mercado, a ação vale... R$ 20,00. Está claro? Essa é a cotação da ação. E essa ação, ela costuma pagar R$ 1,50 de dividendo. Certo? Portanto, se você comprar essa ação por R$ 20,00, quanto você vai ganhar na forma de dividendos? Simples. Lembra que retorno é igual ao ganho sobre investimento? Qual que é o seu ganho nesse caso? Seu dividendo, R$ 1,50. Está aqui, o dividendo pago, sobre o valor que você vai pagar, R$ 20,00. Se você fizer essa continha, e a empresa mantiver esse pagamento de dividendo, você vai ganhar por ano 7,5% ao ano sobre o capital investido na forma de dividendo. Está claro? Olha a empresa B. A empresa B, ela tem uma cotação. A cotação dela hoje no mercado é de R$ 30,00. Certo? E ela costuma pagar os mesmos R$ 1,50 de dividendos ao ano. Qual que é a rentabilidade do investidor se ele comprar essa ação na forma de dividendo? Bom, se eu comprar essa ação e ela continuar pagando R$ 1,50 de dividendo, se eu mantiver a política de dividendo, está claro? Obviamente, a tendência de uma empresa é aumentar esse cara com o passar do tempo. Então, se eu comprar a ação por R$ 30,00 e mantiver esse pagamento de dividendo, eu vou ter um retorno de dividendo de R$ 1,50 por ano dividido por R$ 30,00. Então, eu vou ter um retorno de 5% ao ano na forma de dividendo. Está certo? Só na forma de dividendo. Beleza? Olha que interessante. Aqui eu peguei uma listinha que a Rico, a corretora Rico, fez das empresas que mais pagaram dividendo em 2019. Mas pagaram dividendo, não, que tem o maior dividend yield. Certo? Olha só. Na forma de dividendo e juros de capital próprio, tem empresa que pagou em 2019 mais ou menos 11% ao ano na forma de dividendo. Tem empresa que pagou 10% ao ano na forma de dividendo. Tem empresa que pagou 6% ao ano na forma de dividendo. Ou seja, se você comprar a ação e mantiver ela para o resto da sua vida e não acontecer nada de drástico com a empresa, você vai, por ano, garantir uma rentabilidade para essas empresas se elas mantiverem o pagamento de dividendo dela de mais ou menos na forma de juros de dividendo e juros sobre capital próprio. De mais ou menos se ela mantiver o que ela apresentou em 2019, você vai ganhar mais ou menos 10% ao ano para essas empresas somente na forma de dividendo. Sem contar a valorização. Na média dos últimos 5 anos, a Rico também fez uma média dos últimos 5 anos. Essas empresas aqui que estão nesse topo pagaram mais ou menos 5% ao ano na forma de dividendo. Teve empresa que pagou na média 10%, que em 2019 pagou a rentabilidade de 7,34%. O que eu quero dizer com isso? Que esse dividend yield, se você está pensando em comprar a ação e manter ela, que a gente chama buy and hold, comprar e manter ela para o longo prazo, essa rentabilidade que você está tendo aqui pode ser uma rentabilidade comparada com a renda fixa. Certo? Aí você consegue comparar com a Selic, com o DI da vida. Porque se você comprar a ação por um determinado preço e mantiver ela até você morrer, por exemplo, a rentabilidade que você vai ter com essa ação vai ser somente na forma de dividend. Então, dividend yield, se você está argumentando que você vai comprar e manter ela para um longo período, essa rentabilidade que você está tendo na forma de dividendo é comparável com uma rentabilidade em renda fixa. você pode usar isso como base de comparação. Está claro? Em mercados desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, os juros é baixinho. Certo? Se você deixar o dinheiro no banco, na poupança, não vai render nada. Está claro? O que os velhinhos que têm dinheiro nos Estados Unidos podem fazer para ter rentabilidade sobre seu capital? comprar ação? Eles compram ação de empresas grandes, empresas maduras que pagam bastante dividendo. Está claro? E aí, a rentabilidade que eles têm vai ser na forma de dividendos. Certo? Certo. Então, se você está procurando uma rentabilidade periódica sobre seu capital, você pode procurar comprar ações de empresas que pagam um alto ou que têm um alto dividend yield naquele momento. Está claro? Beleza? Pelo menos, você vai ganhar uma rentabilidade sobre o capital investido sem considerar uma possível valorização de capital. Aqui, a última coluninha, está considerando além do dividend yield, a rentabilidade também com ganho de capital. Certo? Tá? E outro indicador importantíssimo quando a gente avaliação é esse P.E. Rachel. Esse é o nome em inglês. P.E., o nome em português. Eu não gosto dos nomes em português, mas vamos apresentá-los. Preço-lucro. Está claro? O que que quer dizer o P.E. ou preço-lucro? Price to earning. ou preço-lucro? É a relação do valor da ação com o lucro que ela gera. Certo? Então, vai ser uma relação do preço, da cotação da ação para cada lucro que ela gera. Quanto você está pagando naquela ação pelo fato de ela gerar um determinado potencial de lucro? Ou, se você multiplicar isso aqui pela quantidade de ações o valor de mercado da empresa quanto ela vale na bolsa dividido pelo lucro que ela gera. Mais fácil fazer essa continha. Mesma coisa. Aqui eu estou vendo no nível por ação, aqui eu estou vendo no nível total empresa. Certo? Então, se eu pegar quanto ela vale na bolsa ou preço da ação e dividir pelo lucro, eu chego nessa relação. Quanto que eu estou pagando em função do lucro? Certo? Está claro essa relação? Quanto que você está pagando em função do lucro que aquela ação gera, que aquela empresa gera? Está claro? Olha só, vamos supor que esse indicador aqui, que o PI ou preço-lucro seja de 10 vezes. O que isso quer dizer? como que eu interpreto esse indicador? Como que você interpreta um PI de 10 vezes? O lucro da ação está pagando 10% do preço dela. É isso, é isso, é isso aí mesmo. Como que você chegou nos 10% do preço dela? O preço dela é igual a 10 vezes o lucro, certo? Tudo bem? Então, se eu pegar o lucro e dividir pelo preço, eu chego em 1 sobre 10 que é igual 10%. Está claro? O que que isso quer dizer na prática? se uma ação tem um PI de 10, quer dizer que se eu comprei aquela ação naquele momento e ela mantiver o nível de lucro dela e mantiver o nível de pagamento de dividendo que ela tem hoje, vai demorar 10 anos para eu recuperar o capital investido. Ou, em outras palavras, a minha rentabilidade, se ela mantiver o lucro e mantiver a política de pagamento de dividendo, vai ser mais ou menos de 10% ao ano. Está claro? Você está pagando 10 vezes o lucro que ela gera. Está claro? Então, o PI é o número de anos, aproximadamente, que o investidor demoraria para recuperar o que ele pagou pela ação. Está? Assumindo que o lucro da companhia vai ficar constante e o pagamento de dividendo, a política de pagamento de dividendo também. está certo? Então, nosso exemplo. Se esse cara é de 10 vezes, demoraria 10 anos para eu recuperar o que eu paguei, o preço que eu paguei pela ação. Por quê? Porque eu paguei 10 vezes o lucro que ela está gerando. Está claro? Se eu inverter, 1 sobre 10, se eu inverter esse indicador, eu chego em uma estimativa de rentabilidade para o acionista. considerando sempre que o lucro vai se manter constante e a política de pagamento de dividendo também. Está claro? Como que a gente analisa esse indicador aqui? Como que a gente analisa o PI? A gente tem que analisar com base em empresas similares à sua. Como que esse indicador nosso aqui, da nossa ação, está em função ou em comparação com empresas com ações comparáveis à minha? Se esse indicador estiver muito alto, o que isso pode significar? Se eu tiver um PI muito alto, o que isso pode significar? Se eu tiver um indicador PI muito alto em relação a concorrentes? Lembra que PI é o preço Price to Earnings, Earnings Lucro. Se esse indicador for muito elevado, o que isso pode ser sinal? Se a empresa está dando pouco lucro. Esse poderia ser uma conclusão. Se esse indicador está muito elevado, pode ser um sinal que naquele período a empresa teve um lucro baixo. Certo? Pode ser um indicador. Qual que é a outra forma de interpretar isso? O preço da ação está muito alto? Você poderia entender que o preço da ação está muito alto vis-à-vis dos concorrentes. Empresas de um determinado setor deveriam apresentar a mesma relação preço-lucro. Por que uma empresa pode divergir de outra? Pode ser que o preço, o mercado, esteja avaliando aquela ação. Pode estar precificando por algum motivo estratégico, pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, pode estar precificando mais aquele determinado papel ou o nível de lucro que ela teve naquele determinado momento pode ter sido bem baixo. Está claro? Da mesma forma, se você tem um baixo PI, se você tem um baixo preço-lucro, certo? Ou o seu nível de lucro está muito alto ou o mercado está te precificando aquém do que deveria precificar. Qual que é o problema do PI aqui? Você não consegue fazer ele quando a empresa tem prejuízo. O sindicador vai ser negativo. Está claro? Ou quando o seu lucro é muito próximo de zero. Qualquer coisa dividida por zero não existe, dá próximo do infinito. Dá um valor muito alto. Beleza? Pessoal, está claro o que é? Ah, tem mais um indicador depois eu faço para ver se vocês entenderam ou não. Um outro indicador importante, um outro múltiplo importante que o mercado usa para avaliações é o Price to Book ou Market to Book. Esse cara aqui é uma relação do valor de mercado. Valor de mercado, palavra bonita para isso, capitalização de mercado, ou Market Cap, é quanto que vale na bolsa ou PL, certo? E qual que é o valor contábil? Certo? Essa é a relação, Price to Book, preço por valor de livro. Book velho, valor de livro, valor contábil. Certo? Uma relação entre o que o PL vale em bolsa, vale no mercado, por quanto que ele vale na contabilidade. O que a contabilidade mede, hein? O que a contabilidade está avaliando? O que quer dizer o valor do PL na contabilidade, hein? O que está registrado lá? O que vocês aprenderem em contabilidade 1? Como que a gente faz a contabilidade geralmente em uma empresa? Com base em quê? Valor de entrada? Valor de entrada, falar um outro nome para valor de entrada, registro histórico. Então, o valor contábil, ele mede para a gente, não é que ele está errado o valor contábil, nada disso. é que o valor contábil, geralmente, o book velho, valor contábil, valor de livro, ele vai refletir para a gente o valor de entrada, o registro histórico, ele vai refletir para a gente o que aconteceu, o passado. E como que o mercado, como que a bolsa, os investidores dão preço aí? Eles estão olhando o futuro. O valor de mercado, o valor em bolsa, você está olhando, o mercado, os investidores estão avaliando o futuro. Está claro? Então, quando a gente faz essa relação, a gente está pegando expectativas futuras e comparando com o passado. Está claro? O que justifica essa diferença ser grande? Vamos supor que uma determinada empresa tenha esse indicador de 3. Quer dizer, o price to book de 3. que isso quer dizer? O valor de mercado é 3 vezes maior que o valor contábil. Por que, hein? Por que uma companhia poderia apresentar um market to book, um price to book de 3 vezes? Ou seja, o valor que ela está sendo cotada, o valor do PL dela, o valor dela em bolsa, mercado, vale 3 vezes mais que o valor de livro. Como que você interpreta isso? Por que que tem... Ela está com expectativa de crescer. É isso. Se a gente está comparando com esse indicador futuro com o passado, quanto maior esse indicador, mais o mercado está enxergando de perspectivas de crescimento futuro para aquela companhia. Está claro? Quanto maior esse cara, mais a bolsa, os investidores, estão observando de oportunidade de crescimento futuro para aquela companhia. Porque eu estou comparando o preço da ação ou valor de mercado do PL com o valor contábil do PL ou valor contábil da ação. Está claro? Obviamente, tanto o PI quanto o Market Book, a gente tem que comparar com concorrentes. Com comparáveis, com comps, como a gente chama no mercado, com peers, com comparáveis. Empresas parecidas com a minha, tem quanto de Price Book? Será que eu estou sendo precificado muito acima ou muito abaixo? Por exemplo, o Price Book da Magazine Luiza é estratosférico. comparado com o setor. O mercado está valorizando muito a Magazine Luiza por algum motivo. A diferença entre o valor de mercado e o valor contábil é muito grande. Esse múltiplo para a Magazine Luiza foge da média do setor. Por quê? Tem um motivo para isso. Ou deveria ter um motivo para isso. Está claro? O problema desse indicador é que não dá para fazer ele quando você tem o PL negativo, o PL virado. Não faz sentido. certo? Então, quanto maior esse indicador, mais o mercado está enxergando de potencial valorização futura para a companhia. Ou pode ser um indicador também que a ação esteja cara. Pode ser isso também. Está claro? Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, professor. Então, vamos seguir. Como que a gente calcula a rentabilidade ou yield de uma ação? Ganho e investimento. Está claro? O que você ganha por comprar uma ação? Você ganha dividendos ou proventos, né? Por exemplo, você pode ganhar juros sobre capital próprio também. e você pode ter ganho ou valorização do seu capital. Certo? Então, a rentabilidade da sua ação vai ser seu dividendo mais seu ganho de capital dividido pelo valor que você pagou por aquela ação. Olha um exemplo. Se você comprou uma ação por R$10,00 hoje, não, não comprou hoje por R$10,00. Você pagou R$10,00 numa ação. Certo? E hoje, ela está sendo cotada no mercado por R$11,50. E nesse período, você ganhou R$0,50 de dividendo. Qual vai ser seu retorno? Poxa, eu ganhei R$0,50 de dividendo e ganhei R$1,50 de ganho de capital. Minha ação valorizou R$1,50. R$11,50 menos R$10,00. Quanto que eu paguei? Quanto que eu investi para ter esse rendimento? Eu investi o preço que eu paguei pela ação, R$10,00. Portanto, qual que vai ser meu retorno? Meu retorno nessa ação, R$0,50 vai ser R$2,00 dividido por R$10,00. Opa, fechou. Eu ganhei nesse período todo, minha operação, eu ganhei 20%. Tudo bem? Lembre-se sempre disso, rentabilidade é uma relação entre ganho e investimento. Quanto que você está ganhando em função do que você investiu. Beleza? Está claro? fácil isso daí, né? Tranquilo? Sim, tranquilo. Ah, e como que a gente dá valor para as coisas, hein? Quem aí está tendo aula de valuation? Alguém está tendo aula de valuation? Como que a gente dá valor para as coisas em finanças? E aí? em finanças, valor de um ativo deveria ser equivalente ao valor presente dos benefícios que ele vai gerar. Está claro? O valor de um ativo seria equivalente ao valor presente dos fluxos de caixa, que são os benefícios que esse ativo gera. Está claro? Então, quando a gente está falando de valor, a gente está falando de futuro. está olhando para frente para precificar um ativo. Está claro? A gente está falando de expectativas de retorno. E lembre-se sempre, performance passado, o que aconteceu no passado, pode não garantir performance futura. Empresas têm valor tendo prejuízo? Sim, claro. A Uber não tem valor? Tem puta valor. Certo? Está no prejuízo. Por quê? Porque o valor eu estou olhando para o futuro. Expectativas de retorno futuras. Quanto de caixa que esse ativo vai conseguir me gerar no futuro trazido a valor presente. Está certo? Cuidado, portanto, a gente não pode confundir valor justo em inglês fair value com ou valor intrínseco, que é o nosso valuation, com preço. preço, hein? Uma coisa é valor, outra coisa é preço. Valor é o que de fato você acha que aquele ativo deveria valer com base em premissas, com base em técnicas de avaliação, com base em expectativas de risco e retorno. Preço, não. Preço, cotação, é o que efetivamente está sendo pago por aquele ativo. Certo? O preço é afetado por oferta e demanda, por momento de mercado, por exclusividade, por comparação entre outros ativos. Valor, valor intrínseco, não. Valor intrínseco, a gente está tentando estimar o valor. O que é que aquele ativo vai me gerar de caixa descontado pelo risco que ele tem? Está claro? Então, uma coisa é valor justo, valor intrínseco, valor alvo, target price. A outra coisa diferente é preço. Não pode confundir. Está claro? Nem sempre o valor que a gente acha que deveria ser um ativo vai ser igual ao valor que ele está sendo cotado. Está claro? Obviamente, a diferença entre o valor intrínseco ou valor justo, vou botar justo entre aspas, justo para você. Quanto que você acha que deveria valer de acordo com as suas expectativas? Ou valor alvo, target price, com o preço, com a cotação daquele ativo, gera oportunidades. Como que pode gerar oportunidades, hein? A diferença entre o que eu acho que deveria valer e o que ele está sendo cotado no mercado. Como que poderia ter uma oportunidade aí? uma coisa é valor, outra coisa é preço. E aí? Lembra? Preço é negociação, é oferta e demanda, humor de mercado, históricos, boatos, afetam o preço. Necessidades aí das partes. Já valor, não. Valor vai depender de fluxo de caixa e risco. Crescimento, margens, fundamentos. E aí? Como que você poderia ter uma oportunidade aí? O que vocês acham? Você avaliou uma empresa? Você acha que o valor contábil dela é maior do que está sendo precificado? Não. Valor contábil esquece. O valor justo, então. Valor contábil lembra que a gente está falando de registro histórico. Quando que o valor contábil é uma boa métrica? Tem um setor aí que o valor contábil do PL, o PL contábil, o valor de livro, é uma boa métrica de valuation. Para que tipo de empresa? Geralmente, né? que tipo de empresa uma boa referência do valor é o valor contábil? Para que tipo de instituição? Que isso daqui não é bem verdade. que o valor contábil de uma empresa não vai ser bem o histórico dela, mas o que ela vale hoje no mercado. Que tipo de organização vai ter essa característica contábil? Não sei, professor. A única coisa que me vem na cabeça é auditoria ou startup, mas algo me diz que está errado. Sim, startups vão ser aqui, o PL de uma startup vai estar negativo, você não tem lucro ainda em uma startup, certo? Você vai ter prejuízos acumulados. E ela vale muito uma startup se ela for boa, se tiver boas perspectivas de futuro. Tem um tipo de organização que o PL contábil ele não fala bem o que é o histórico, ele fala mais ou menos o que é hoje, a situação atual. que tipo de organização o PL, o valor de PL vai ser um bom indicador do que ela está valendo no mercado hoje? Ou vai estar mais próximo do que o equity valeria no mercado hoje? E aí? Quando que o PL contábil vai estar próximo do valor de mercado? Quando as empresas avaliam seus ativos pelo valor justo? Verdade. Que tipo de organização faz isso todo dia? Vou chutar a instituição financeira, mas eu não tenho certeza. Banco. Banco. Para banco, um indicador importante de valor é o valor contábil, por isso. Certo? Banco tem marcação a mercado de ativos e passivos, portanto, o PL contábil é uma métrica relevante para ser avaliada. certo? Até porque, por Basileia, seus indicadores de crescimento são feitos com base no seu PL contábil. Então, para banco, o PL contábil é um puto indicador importante, desculpa o francês, por conta desse motivo. Caso contrário, ele é médio. não é que a contabilidade está errada, a contabilidade ela se propõe a medir registros históricos se você não marca os ativos a mercado e passivos a mercado. Não é que ela está errada, ela cumpre o propósito dela muito bem feito. Está claro? O valor contábil, o PL contábil vai ser igual ao valor de mercado quando uma empresa tem poucas oportunidades de crescimento, como a gente já falou. está claro? Beleza? Mas o que o colega tinha dito anteriormente está certo. Se eu faço um valuation, se eu acho que uma empresa deveria valer R$ 40,00 a ação dela e na bolsa ela está sendo cotada a R$ 35,00, cara, eu tenho uma oportunidade aqui. Se eu confio no meu taco, se eu confio nas minhas projeções, eu poderia comprar essa ação por R$ 35,00 em algum momento da vida, se eu estou certo das minhas preções, emissas, isso daqui iria convergir em algum momento para R$ 40,00. Está claro? Então, quando tem um gap entre o valor intrínseco, quase sempre tem, entre o valor intrínseco e a cotação da ação, primeiro, tem esse gap? Segundo, esse gap a gente consegue fechar ou não consegue fechar esse gap? Certo? Se a gente consegue fechar esse gap, quanto tempo vai demorar para a gente fechar esse gap? Quando você fala fechar, você quer dizer eles ficarem iguais? Exato. Quanto tempo vai demorar para convergir o que eu acho que está na bolsa para o que eu acho que deveria valer? Tem que ser bom aqui, tem que usar premissas boas para precificar o negócio certo. Está claro? Confiança. quando a gente fala de valuation, a gente precisa ter fé no que a gente está fazendo. Está claro? Porque a gente está brincando, na verdade, tentando estimar o futuro. Beleza? Está claro? Então, tem gap. Se tiver, ele vai fechar. Se fechar, quanto tempo vai demorar para fechar? Está claro? Então, nunca confundam valor intrínseco com preço, com valor de mercado. Certo? São duas coisas diferentes aí. Está claro esse conceito? Sim. O que é o valor intrínseco? Uma analogia que os personagens de valuation fazem, por exemplo, da Modran, faz com valor intrínseco, é uma analogia para o Santo Graal. Está claro? Eu não sei se ele existe. A humanidade não sabe se ele existe, mas está há mais de dois mil anos procurando ele. está claro? Ele não é algo, vamos dizer assim, observável. Ele é composto por premissas, ele é composto por fundamentos, características intrínsecas daquele ativo. Certo? Por exemplo, magnitude, crescimento de fluxo de caixa. Lembra que o valor para um financeiro é o fluxo de caixa trazido a valor presente. Tem que saber estimar isso. O que vai afetar o fluxo de caixa daquele ativo? E outro ponto que a gente viu, risco. Qual que é o risco daquele ativo? Está claro? Uma forma de eu medir esse valor intrínseco é fazer o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, de CF, desconto de cash flow. Projeta os fluxos de caixa do ativo e traz ele a valor presente para uma taxa que represente o risco dele. Está claro? Então, para um financeiro, tem valor, tem valor intrínseco só coisas que afetam o fluxo de caixa? o caixa é rei e só coisas que afetam o risco. Está claro? se não afeta fluxo de caixa e se não afeta risco, não tem valor financeiro. Ah, professor, mas tem empresa, tem ativos que o fluxo de caixa está negativo. E aí? Tudo bem. Uber, Airbnb, estão negativos ainda os fluxos de caixa. Onde que está o valor dessas empresas? Está no longo prazo, está no crescimento. em algum momento da vida delas, elas vão ter valor, vão ter fluxo de caixa positivo. Está claro esse conceito? Beleza? Então, a gente paga pelos ativos o que a gente espera que eles gerem de benefício descontado pelo risco deles. Eu tenho que remunerar o risco. Está claro? E lembre que eu falei para vocês, a gente está falando de futuro, a gente tem que projetar esses caras. quando a gente projeta, é um ato de fé. Eu tenho que ter confiança nas nossas premissas. Tanto para projetar o caixa, como para projetar o risco. Está claro? Vamos aplicar esse conceito para a ação. Que tipo de fluxo de caixa uma ação gera, hein? Que tipo de fluxo de caixa uma ação gera? Os dividendos. Dividendo. Você compra uma ação e você vai segurar ela, não vou falar de especular, mas se você vai segurar ela para o longo prazo, você vai ter ganhos, seus fluxos de caixa vão ser na forma de dividendos. Beleza? Está claro? Dito isso, qual seria o valor justo, o valor intrínseco de uma ação? O valor com base no que a gente discutiu. Como que a gente poderia calcular o valor justo, o valor intrínseco de uma ação? E aí? Descontar o fluxo de caixa que ela gera valor presente, mas aí o fluxo de caixa é de dividendos, então quanto ela paga de dividendos? Perfeito, você vai ter que arrumar um jeito de projetar quanto ela vai pagar de dividendos, você vai ter que arrumar um jeito de projetar o risco, o que seria o risco? Quanto você quer de retorno para investir naquela ação, para correr o risco desse fluxo de caixa, e trazer isso a valor presente. É o quanto você pagaria por aquela ação. Qual seria o valor justo para você? Qual seria o valor intrínseco daquele ativo? Está claro? Vamos dar um... Então, olha só, esse modelinho é super criativo o nome, a gente dá o nome de modelo de dividendos descontados, você vai projetar os dividendos e descontar. O que a gente precisa saber, então? A gente precisa saber projetar para precificar uma ação, quanto que essa empresa geraria de lucro líquido no futuro, certo? Sempre a gente está falando de futuro, nos próximos anos. Quanto do lucro líquido ela vai pagar na forma de dividendo? Então, qual que é o payout? Se eu multiplicar um pelo outro, eu chego em quanto que ela vai ter de dividendo esperado? Certo? Agora, uma empresa, a tendência é que ela dure para sempre, né? Concorda? A gente trabalha para que uma empresa não quebre premissa básica de um contador ou de uma administradora. A gente trabalha para que as operações sejam perenes para sempre. Está claro? Agora, você consegue projetar as coisas para sempre? É impossível, né? Mas, alemã, você sabe o que você vai comer na janta. E para projetar o negócio para sempre? Você não consegue. O que a gente faz? Então, a gente vai adotar um horizonte de projeção 5, 10 anos. E a partir daí, eu não consigo mais projetar, a empresa aqui, a gente vai assumir que ela está numa estabilidade, tem aqui o que a gente vai chamar de perpetuidade. é o que está além do horizonte de projeção até o infinito. Tem valor, a empresa não acaba em 5, 10 anos. Está claro? Então, tem que projetar essa perpetuidade. Traz a valor presente para achar o valor intrínseco. Certo? Então, quando a gente avalia uma ação pelo modelo de dividendo descontado para achar o valor intrínseco, a gente precisa saber qual que é o risco, qual que é a taxa de desconto, quanto você quer de retorno para investir naquela ação, qual que é o custo do capital próprio que quando você compra ação, você está virando o dono. Quando você quer de retorno para virar sócio daquele troço, qual que vai ser os dividendos? Está claro? Então, vai ter que projetar lucro, payout, crescimento e projetar a perpetuidade. Beleza? Que a empresa não vai morrer em 5, 10 anos. Tem valor depois disso. Olha um exemplinho aí para a gente. Um investidor, ele estimou o seguinte, ele estimou que uma determinada ação, ela vai pagar 30 centavos no primeiro ano na forma de dividendos, vai pagar 50 centavos aqui no segundo ano na forma de dividendos e no segundo ano, no segundo ano, o investidor está achando que ele vai conseguir vender essa ação por 4,10. Ele não vai ficar com a ação até ele morrer. Certo? Ele vai vender a ação por 4,10. Beleza? Para investir nessa ação, ele quer um retorno no mínimo de 20% ao ano. Beleza? Dito isso, qual que deveria ser o preço a ser pago por essa ação sabendo que ele quer 20% de retorno? Em outras palavras, qual que é o valor justo? Qual que é o valor intrínseco? O que a gente tem que fazer? Quanto que esses 30 centavos vale hoje a 20% de retorno? Quantos que esses 50 centavos vale hoje a 20% de rentabilidade daqui a dois anos? Quanto que esses 4,10 vale hoje descontando ele por 20% por dois anos? Vamos fazer essa continha. Descontando 30 centavos valor futuro N I igual a 20 a gente chega no valor presente de 25 centavos. 30 centavos no futuro daqui a um ano a 20% vale 25 centavos hoje. 50 centavos descontados por dois anos a 20% hoje valeria o equivalente a mesma coisa valor futuro esse daqui seria seu N e seu I de 20% seu valor presente seria de 0,347 e 4,10 hoje quanto valeria por dois anos? Descontar 4,10 no futuro por dois anos a uma taxa de 20% daria o equivalente hoje a 2,847 soma se eu somar toda essa galera eu vou chegar que o valor da minha ação hoje deveria estar cotado a mercado a seria o valor justo o valor intrínseco 3,444 beleza? se a cotação se a cotação for de 3,20 o que você faz? esse é o valor justo esse é o valor intrínseco esse é o target price valor meta valor algo se a cotação desse ativo tiver 3,20 o que você faz? aqui na bolsa você compra você compra porque você vai comprar algo por 3,20 que você acha que vale 3,444 beleza? você compra tá? a ação tá barata porque você acha que vale 3,44 ela tá sendo precificada no mercado a 3,20 se você tá certo meu amigo você vai ganhar dinheiro certo? e se a cotação tivesse 3,50? ao contrário você vende tá certo? você tá achando que deveria valer 3,44 seu valor intrínseco e o preço dela em bolsa tá valor de mercado 3,50 oportunidade de venda tá clara essa lógica? e esse exemplo aqui ó vamos fazer junto esse exemplo no Excel uma empresa paga dividendo vai pagar daqui 2 anos um dividendo de 2 reais certo? e depois esse dividendo vai crescer 25% no segundo ano 20% no terceiro ano 15% no quarto ano 10% no quinto ano o problema é que você vai manter essa ação pro resto da sua vida e a empresa não vai morrer certo? então você tem que arrumar alguma forma de dar valor pro que tá no depois do quinto ano tá claro? e você acha que depois do quinto ano esses dividendos vão crescer pra sempre 4% pra investir na sua ação você quer nesse tipo de ação você quer ter um retorno mínimo de 10% ao ano esse é o seu risco sua taxa mínima de atratividade qual que é o valor da ação? entenderam o desafio ou não entenderam o desafio? sim ou não? temos que dar preço pra esse troço aí então vamos pro Excel fazer isso então indo pro Excel aqui ó vamos construir esse fluxo de caixa tá certo? então a gente tem hoje a data 0 todo mundo vendo o meu Excel aí? sim professor dá pra ver então a gente tem a data 1 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 e ano 5 belezinha até aí? certo? certo aqui a gente vai ter os dividendos aqui eu vou colocar que eles vão crescer os dividendos tranquilo tá? então eu não sei quanto ele pagou na data 0 e pra valor a gente só olha o futuro que já foi já foi mas eu sei que essa empresa vai pagar 2 reais de dividendo no primeiro ano beleza? deixa eu formatar aqui pra ficar bonitinho pra gente eu sei que essa empresa vai pagar 2 reais de dividendos aqui um ano certo? tranquilo? e eu sei voltando no Excel vocês me ajudem aí no PowerPoint voltando com as premissas quanto que os dividendos vão crescer no segundo ano? alguém me ajuda aí com as premissas 25% no ano 2 opa vai crescer 25% no ano 2 e uma dica pra vocês pessoal quando vocês fizerem modelinho financeiro vocês coloquem corzinha diferente o que é input manual ó o que eu tô colocando na mão eu vou colocar só pra saber que eu tô isso é input é premissa minha eu acho que vai crescer 25% no ano 2 e no ano 3 20% 20% de crescimento nesses dividendos e no ano 4 15% 15% e no ano 5 10% 10% portanto meu dividendo no ano 2 vai ser 2 o ano anterior vezes 1 mais 25% beleza? tranquilo? tranquilo e aí é só ir crescendo ó aqui vai crescer mais 20% então 2,50 mais 20% vai dar 3 desconto mais 15% 3,45 3,45 mais 10% de crescimento 3,80 projetei meus dividendos beleza? até aqui tudo bem? alguma dúvida? tudo bem professor agora temos um dilema hein? temos um dilema eu vou vender essa ação no ano 5 segundo o enunciado? não você vai ter perpétuidade puxa se eu não vou vender a ação eu não vou ter aqui um valor terminal não vou ter um valor de venda no ano 5 dessa ação eu vou continuar com ela e ela vai continuar me pagando o dividendo só que como que eu faço pra projetar o que que tá além do ano 5 hein? eu preciso arrumar um jeito de dar valor pro que tá aqui ó deixa eu colocar pra vocês eu tenho que arrumar um jeito de precificar quanto que tá do ano 5 até o infinito certo? sabendo que esses dividendos vão crescer a uma taxa constante de 4% todo ano tem uma formulinha pra fazer isso certo? e essa formulinha pra calcular valor de algo perpétuo a gente vai dar o nome de modelo de Gordon pra perpetuidade foi o cara que deduziu essa formulinha como que é essa formulinha? ele fala o seguinte pra gente o valor de uma perpetuidade numa data N vai ser igual o fluxo de caixa que ela vai gerar no ano seguinte quando ela começa certo? dividido pela sua taxa de desconto menos sua taxa de crescimento tá certo? olha só só pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui eu vou colocar ano e aqui eu vou colocar fluxo de caixa certo? só pra vocês entenderem que a formulinha tá certa tá? quanto que vale quanto que vale quanto que vocês pagariam num título que gera pra sempre mil reais pra vocês por ano vou colocar mil anos tá bom? como perpetuidade vou colocar pra não travar o Excel vou colocar mil anos tá bom né? dá pra você e toda sua família morrer talvez a terra exploda até lá não sei mil anos aqui você pode colocar mais a fórmula vai bater do mesmo jeito fluxo de caixa e valor e valor presente dos fluxos de caixa tá? e aqui eu vou somar todo mundo a minha pergunta pra vocês opa minha pergunta pra vocês é a seguinte deixa eu formatar pra deixar bonitinha dois só pra completar mil completou mil show mil anos eu quero te pagar mil reais por ano se você quer 10% de retorno coloca aqui seu retorno se você quer 10% de retorno certo? quanto que vale o show? quanto que você paga pra mim pra ter o direito a receber de mim mil reais todo ano se você quer 10% ao ano de retorno vou formatar aqui pra ficar fácil e aí? quanto que vale o show? como que a gente dá valor pras coisas mesmo né? soma do valor presente de todo mundo sim certo? vamos fazer o valor presente de todo mundo então ó igual quem quiser usar a fórmula em Excel pode usar ó o Excel tem fórmula financeira menos valor presente o meu tá em inglês então present value pv certo? a taxa de desconto que você vai arrastar número de períodos tá aqui ó 1 período PMT você não tem você tem valor futuro tá claro? e esse valor futuro que a gente tem tá no final do período beleza? aí o valor presente por 1 ano tá claro? ah professor eu meu gosto eu como professor eu gosto de fazer na mão a conta então eu sei que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa de desconto tá aqui ó vou travar que eu vou arrastar a fórmula elevado pelo número de períodos vai dar o mesmo valor a gosto do freguês beleza? vou arrastar a fórmula quanto que vale o show? vale 10 mil? então se você quer ter 10% de retorno pra investir nesse título você deveria pagar nele 10 mil reais tá claro? a lógica que eu fiz ou não tá claro? tá claro professor ah não gostei professor eu não acredito no seu Excel você faz muito rápido até porque não é uma aula de Excel cara põe na HP então vamos lá ó na HP você vai colocar o seguinte você tem parcelas iguais sucessivas não tem parcelas iguais sucessivas? você coloca aí ó milão você coloca que é PMT tá claro? qual que é seu I? seu I não é 10? põe 10 é seu I beleza? o que mais que a gente precisa colocar aqui? ah o N número de períodos número de períodos não é infinito? então você vai encher de 9 aí o visor da HP até não aguenta mais aí você fala que esse daqui é seu N e pede pra ele calcular pra gente o PV tem que dar 10 mil deu 10 mil? ou não deu 10 mil? alguém fez aí? na HP deu 10 mil? tem que dar deu 10 mil então tá certo fiz a conta certa tá? então o valor de uma perpetuidade a gente pode falar que é o seguinte ó usar a formulinha de Gordon vai bater também o cara facilitou nossa vida olha só o valor de uma perpetuidade é igual fluxo de caixa no ano seguinte cuidado com a pegadinha no ano seguinte quando ela começa tá claro? dividido por I menos G o que é esse G aí? G é chique vem do inglês Growth crescimento tá? então aqui ó aqui é meu I minha taxa de desconto essa perpetuidade tem crescimento? ela cresce? não ela não cresce eu vou receber milão sempre não tem um crescimento nessa jossa tá claro? eu vou fazer a continha do Gordon então vai ser igual o fluxo de caixa tá? dividido por taxa de desconto menos taxa de crescimento mil reais dividido por 0,1 quanto que vai dar? 10 mil o seu Gordon tá certo beleza? professor eu não acredito no seu Gordon cara você é chato hein? vamos fazer então a conta com crescimento vamos falar eu vou mudar a proposta pra vocês vocês pagam 10 mil por um título que não cresce eu vou fazer o seguinte eu vou crescer esses mil reais 2% todo ano então você vai começar recebendo mil reais e esse mil reais ele vai crescer 2% pra sempre olha só aumentou o valor agora você não paga 10 mil reais você vai pagar 12 mil e 500 reais pra ter esse título como que você fez como que você fez a conta professor? não acredito em você a fórmula do Gordon você vai pegar o fluxo de caixa no ano seguinte certo? e dividir pela taxa de juros menos a taxa de crescimento mil reais dividido por 0,1 menos 0,02 ou 0,08 dá 12,500 beleza? entenderam como que a gente dá valor pras coisas que não terminam pra perpetuidade? através do modelo do seu Gordon tranquilos? beleza? então olha só pessoal eu tenho o valor aqui eu tenho o valor que vai começar no ano 6 e vai até o infinito tranquilo? então o que eu preciso saber? eu preciso pra precificar essa ação saber a perpetuidade certo? a perpetuidade aqui vai estar no ano 5 não vai? porque ela começa no ano 6 perpetuidade no ano 5 vai ser igual ao fluxo de caixa quando ela começa no ano 6 dividido por 1 e menos g eu tenho o fluxo de caixa do ano 6? não tenho e agora? e agora? eu quero dar valor pro que está no infinito até o ano 5 só que eu não tenho o fluxo de caixa do ano 6 pra calcular e agora? vamos colocar aqui nossas premissas já aqui a taxa de desconto acho que no exercício é 10 a taxa de crescimento é 4 e agora pessoal como que eu faço pra arrumar o fluxo de caixa do ano 6 não é? 3,80 vezes 4%? fechou ele não vai crescer 4%? poxa vida então fica fácil posso falar que esse cara aqui vai ser igual ao fluxo de caixa na data N mais o crescimento que ele vai ter pra achar o do ano seguinte dividido pelo I menos G entenderam a lógica ou não entenderam a lógica? entendi esse cara vai crescer 4% então o que eu vou fazer? 3,80 vezes o mais o meu crescimento pra achar o fluxo de caixa no ano seguinte quando a perpetuidade começa dividido pela taxa de juros menos a taxa de crescimento aqui ó quanto que vale a perpetuidade a perpetuidade sempre vale bastante vai até o infinito beleza? tranquilo? agora sim você consegue fazer o valor presente aqui eu vou separar só pra ser didático os dividendos coloco lá o valor presente dos dividendos eu vou fazer o valor presente da perpetuidade quanto que eu tô pagando pelo que eu tô vendo quanto que eu tô pagando pelo valor perpétuo beleza? professor como que eu calculo o valor presente ah meu filho se vira você pode fazer a fórmula na raça valor presente é igual o valor futuro dividido por 1 mais i na taxa de juros aqui ó elevado ao número de períodos elevado ao número de períodos eu vou travar a linha certo? então 2 reais daqui a um ano a 10% hoje vale 1,82 ah professor não gostei eu não gosto de bitolar a fórmula você tem razão você não deve bitolar as fórmulas então você pode usar a fórmula do Excel de valor presente igual menos valor presente tá em inglês PV igual a taxa vou travar porque eu vou arrastar a fórmula número de períodos nesse caso a minha seleção vai ser igual a 1 PMT você não tem parcelas constantes aqui põe 0 você tem o valor futuro que é seu clube de caixa certo? e esse valor futuro vai estar no final do período ah bateu deu sempre vai bater tá? professor oi? estou com uma dúvida esse 65 e 78 que a gente descobriu pela fórmula de perpetuidade ele representa o que? o valor o valor de tudo que eu não estou vendo a partir do ano 5 até o infinito são os fluxos de caixa somados seria a soma dos valores presentes na data 5 na data 5 nessa data eu estou pegando tudo que está a partir do ano 5 de valor e trazendo para a data 5 tá certo? eu estou fazendo uma conta bem igualzinha a que a gente fez aqui só que o meu ano de início aqui não é na data 1 é na data 5 certo? então o valor que está na perpetuidade aqui ele vai cair no último ano na data 5 ah entendi então você tem que trazer ele da data 5 para o valor presente aí por isso perfeito perfeito ah entendi agora perfeito eu trouxe do infinito até a data 5 agora tem que pegar a data 5 e trazer para hoje ah entendi obrigada então vou replicar a fórmula mas considerando a perpetuidade tá claro? quanto que vale a ação então valor total dividendos valor total da perpetuidade então meus dividendos vão valer soma tudo aí 10,85 minha perpetuidade vai valer 40,84 então valor justo ou target da ação vai ser a soma dos dois tá aí é assim que a gente calcula preço de ação no mercado fundamentalista mente falando análise fundamentalista certo? certo professor você vai utilizar esse Excel depois? não sou chato vocês vão ter que aprender a fazer é facinho é bem simples certo? vou pensar no caso oi? mas não você pode mostrar de novo como você chegou no valor presente da perpetuidade por favor qual valor? me fala o valor que eu ponho 40,84 é o valor presente esse cara não dá na data 5? desconto 65,78 que é seu valor futuro por 5 anos a 10% quanto que vale hoje? tá obrigado certo? certo eu gosto de fazer na mão então só porque eu sou teimoso vou fazer na mão beleza? beleza entenderam mais ou menos a lógica? e como que a gente usa o Gordon? esse cara é importante tá claro? se você pegar um relatóriozinho de um banco talvez para avaliar algum tipo de ação ele passa essa metodologia ele vai prever quanto que a empresa tem de lucro quanto que ela vai pagar de dividendo para achar os dividendos certo? vai projetar uma taxa de crescimento na perpetuidade vai projetar uma taxa de risco para remunerar esse cara aqui risco quanto que é de retorno aqui é o crescimento perpetuidade desejado tranquilo? beleza tudo certo? note que a ação a perpetuidade vale muito vale muito perpetuidade aqui vale 79% do preço da ação vale bastante tá? normal certo? é o que está além do ano 5 até o infinito beleza? beleza o que isso quer dizer? quer dizer que se eu comprar a ação no mercado por 71,70 e as minhas premissas de crescimento se materializarem e de risco também eu vou ter 10% de retorno tá claro? se você quiser comprar a ação mais barata tipo você se você quiser ter mais retorno você tem que comprar a ação mais barata tá claro? se a ação estiver sendo cotada a um preço inferior de 51,70 no mercado você vai ter mais que 10% de retorno entenderam a lógica? ou não? deu uma perdida aqui o senhor antes disso fazer uma formulinha simples pra vocês aqui ó copular o fluxo de caixa dessa ação certo? então você vai investir 51,70 beleza? e você vai ter a soma desses fluxos de caixa pra você certo? você vai ter o dividendo mas a perpetuidade como fluxo de caixa beleza? até aí? beleza vou formatar aqui pra ficar bonitinho certo? qual que é a sua taxa de retorno dessa operação aqui ó sua TIR desse investimento obrigatoriamente a gente tem que dar 10% certo? que é o que você quer de retorno tudo bem? então se você comprar o ativo por 51,70 você vai ter 10% de retorno tá claro? porque você fez a conta pra dar isso beleza? beleza e se o ativo tiver mais barato no mercado você vai ter mais ou menos retorno mais retorno com certeza mais retorno você quer ter mais retorno compra as coisas baratas dê mais desconto pra penalizar certo? vamos supor que o ativo esteja 49 reais no mercado vai ter 11,29% de retorno ao ano tá claro? só vai ter 10% de retorno isso aqui na premissa é ativo só vai ter 10% de retorno opa preto só vai ter 10% de retorno se você comprar o ativo por 51,70 beleza? se tiver mais caro que 51,70 já era não vale a pena você comprar ele você vai ter menos que 10% de retorno se tiver valendo 55 reais negativo que você tá comprando tá saindo caixa seu retorno vai ser 8,53 beleza? beleza certo? e aí vocês podem calcular o preço da ação aqui eu separei pra ser mais didático mas vocês podem calcular o preço da ação pela fórmula de valor presente se você tem o fluxo de caixa dela você vai fazer o seguinte você vai calcular o VPL né? fórmula VPL ou NPV o meu tá em inglês vai colocar sua taxa de desconto que é 10% nesse nosso caso e vai colocar os fluxos de caixa lembra de somar a perpetuidade fluxo de caixa é valor futuro tá? aí você vai chegar no preço da ação mesma coisa tá? eu fiz por partes pra ficar mais didático e te ajuda você pode fazer direto pela fórmula do VPL tá? VPL dos seus fluxos de caixa aí tranquilo? tranquilo professor beleza? entenderam? vamos ver se a gente acertou o exercício deixa eu compartilhar lá o Excel é o PowerPoint acertamos até aqui vamos ver acertamos o exercício 58,70 e esse exercício aqui ó assumindo que a empresa vai acontecer o seguinte ela já pagou 3 reais no último ano de dividendo esse dividendo vai crescer 7% depois vai crescer 6% depois vai crescer 5% e na eternidade ele vai crescer 2% e o retorno que você quer para investir nessa empresa de 14% ao ano quanto que vale o show? e vamos para o Excel antes de ir para o intervalo a gente faz o intervalinho mas vamos calcular isso aqui no Excel segundo exemplinho nosso aí então vamos voltar para o Excel aí vocês vão me ajudando com as premissas para a apresentação deixa eu colocar o Excel vamos lá para o Excel deixa eu copiar e colar aqui aqui ó vamos colocar as premissas nossas aqui qual que é a nossa taxa de retorno que a gente quer? qual que é o nosso risco para investir nessa 14% 14% e os fluxos de caixa vão crescer quanto na perpetuidade? para o ano 1 é 7% ah então deixa eu colocar aqui ó já no ano 1 é 7% no ano 2 é 6% 6% no ano 3 é 5% 5% ele vai até o ano 3 a perpetuidade então vai cair no ano 3 tem que recalcular beleza? beleza deixa eu colocar pequenininho aqui para vocês enxergarem essa formulinha quanto que vai crescer na perpetuidade? depois do ano 3 vai crescer para sempre e quanto aí? 2% 2% ele vai crescer para todo sempre a partir do ano 3 2% quanto que pagou no ano 1? 3 reais? 3 reais então vamos ver aqui ó fechou? projeção de dividendo tá claro? então 3 reais já pagou não vai entrar no valuation o que já foi já foi pessoal valuation é só futuro o que aconteceu já aconteceu tá? esse já é já foi tem que pegar o que não foi ainda então 7% acrescido a 3 reais 3,21 cresceu mais 6% foi para 3,40 cresceu mais 5% foi para 3,57 eu tenho que calcular a perpetuidade que esse cara continua se eu não for vender ele esse cara continua beleza? se eu fosse vender eu colocaria aqui o valor de venda no ano 3 tá claro? aqui vai continuar então vou calcular a perpetuidade eu preciso do fluxo de caixa do ano seguinte do ano 4 não tenho o que eu vou fazer? eu vou pegar o fluxo de caixa do ano 3 crescer ele pela taxa de crescimento perpétuo de 2% e dividir pela taxa de juros menos a taxa de crescimento então vou dividir por 0,14 menos 0,02 decimal não vai dividir por 12 é dividir por 0,12 tá claro? aqui quanto que vale a perpetuidade? fazer o valor presente da turma faltou o valor presente da perpetuidade aqui fechou? aqui minha ação tem que valer 28,34 para eu ter 10% de retorno entenderam a lógica ou não entenderam a lógica? entendido eu vou entender para você certo? esse é o valor intrínseco esse é o valor justo para mim para o analista dessa ação tranquilo? vamos ver se a gente acertou você deu 28,34 deixa eu compartilhar aqui o Excel é o PowerPoint vamos ver se acertamos 28,34 acertamos beleza? tranquilo? tranquilo então vamos fazer um intervalinho depois a gente volta beleza então a gente volta 3,20 beleza? paramos aqui antes do intervalo certo? vocês separaram por exemplo no exemplo anterior e nos exemplos que a perpetuidade é bem relevante no valor total ela tem um valor bem alto no nosso exemplo anterior do valor total de 28,34 do ativo 72% desse valor correspondia ao valor presente da perpetuidade certo? e a perpetuidade ela é muito impactada pela nossa taxa de crescimento na perpetuidade certo? se você botar um valor muito elevado aqui sua perpetuidade vai lá para cima se você botar um valor muito baixinho aqui ela fica um pouco mais baixa seu valor da perpetuidade seu valor do ativo certo? então essa taxa de crescimento a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for construir ela certo? uma pergunta para vocês por que que essa taxa de crescimento constante na perpetuidade que lá no modelo de Gordon na forma de Gordon a gente dá o nome de G ela não pode ser muito alta hein? o que que vocês acham? por que que minha taxa de crescimento constante na perpetuidade não pode ser muito elevada? porque no sinal ela não ficaria sustentável né professor? por que não ficaria sustentável? não sei se não ficaria sustentável o que que você precisa para crescer? constância pra você crescer o que que você precisa fazer? uma empresa você quer crescer sua empresa você quer crescer seus lucros seu fluxo de caixa o que que você precisa fazer? investir investir tá? então você pode sustentar um crescimento alto basta você investir bastante certo? beleza? por que que é complicado a gente adotar uma premissa de um G muito elevado na perpetuidade? por que que não seria sustentável? não teria tanta consistência? você não sabe se você vai investir? não sei qual que é a premissa para eu adotar a perpetuidade? a premissa para eu utilizar a perpetuidade é que a minha empresa esteja numa constante seja uma empresa madura os fluxos de caixa estejam estabilizados e constantes tá claro? essa é a premissa básica financeira por trás de uma perpetuidade é que a sua empresa esteja estabilizada que o fluxo de caixa da sua empresa esteja estabilizado tá claro? tudo bem? dito isso por que que a gente não poderia ter um G muito alto? é por que tá é pelo que tá escrito aqui professor? o que que tá escrito aí? e faz sentido o que tá escrito aí? tem que ter crítica né? às vezes eu posso escrever besteira ué uma vez que não é possível crescer pra sempre mais do que a economia em algum momento por que não? o que que acontece é crescer pra sempre mais que a economia mais que o seu setor lembra que esse Gzinho aqui é pra sempre é constante e perpétuo o que que acontece é crescer muito pra sempre? é que agora lendo tá um pouco assim radical né? a empresa dominar o mundo e virar a própria economia por que que não seria radical isso? não isso seria radical não não seria radical por que que não seria radical? por que que isso daí não seria radical? olha eu não sei professor gente se vocês pudessem e aí por que que não é um argumento radical se eu falar que você vai crescer muito pra todo sempre você vai dominar o mundo porque matematicamente isso daí se isso acontecer você vai dominar o mundo se você crescer mais que todo mundo pra sempre um dia todo mundo vai ser pouquinho representativo você vai ser muito representativo você vai virar o mercado é exponencial você tá crescendo sempre mas se todo mundo uma hora você vai dominar o mundo mesmo não tem jeito tem que lembrar que esse Gzinho é pra sempre certo? você pode crescer bastante num curto período de tempo não pra sempre você crescer pra sempre mais que todo mundo você domina o mundo tá claro? esse Gzinho via de regra ele tem que ser um Gzinho mais baixo mais modesto tá claro? porque a premissa é que esse G valha pra sempre é a premissa que esse cara é atingido quando a empresa está madura quando a empresa estabilizou seu fluxo de caixa tá claro? é quando a empresa se estabiliza se você tá crescendo mais que todo mundo uma hora você vai virar o mundo não tem jeito tá claro? beleza? e outro ponto aí mais matemático uma taxa de crescimento ela é composta por uma combinação de rentabilidade medida pelo ROE porque a gente tá falando de ação e investimento ou seja é quão bem a empresa tá investindo quão é uma combinação de quão bem com quanto de volume e qualidade certo? então qual que é a rentabilidade de uma empresa na maturidade? vamos chutar aqui ó na maturidade pra eu adotar perpetuidade vamos supor que o ROE da empresa seja de 12% ao ano empresa madura certo? vamos supor chutando um número aí agora vamos supor uma empresa madura ela paga bastante dividendo ou reinveste bastante uma empresa constante ela paga bastante dividendo ela vai pagar bastante dividendo então ela vai reinvestir pouco do lucro dela vamos colocar aqui que ela vai reinvestir 10% tá bom? 10% de reinvestimento e 90% de distribuição vou reter um pouquinho aqui como reserva legal e mais um pouquinho pra só tocar o dia a dia tá claro? olha só 12% vezes 10% isso aqui vai dar um crescimento de 1,2% certo? baixinho uma empresa que tá madura perpétua constante esse cara se aproxima de zero então a taxa de crescimento real na perpetuidade por exemplo ela não deveria ser muito mais alta que a taxa de crescimento real da economia se você não quer crescer seu Gzinho em termos nominais tem que ser igual a inflação isso aqui é sem crescimento real tá claro? tem que tomar muito cuidado com o Gzinho tá? se você botar um Gzinho muito alto ele é viajante alguém que vê seu valuation ele vai falar puxa por que você botou um Gzinho tão alto hein? primeira pergunta tá claro? então se você não quer arrumar a sarna pra se coçar você fala que o seu G se você estiver projetando um fluxo de caixa nominal é igual a inflação não vai ter crescimento real eu vou manter meus dividendos no mesmo nível tá claro? se ele for muito acima de uma taxa do setor ou da economia aí chama atenção tá? lembra que o setor e a economia crescem a taxas reais beleza? tá claro essa interpretação? então ó taxa de crescimento é igual rentabilidade ROE no caso de ações multiplicado por quanto que você retém payout aqui né? ou payback opa quanto que você retém ou quanto que você reinveste de lucros beleza? esse conceito? beleza professor cuidado aí acho que a gente já viu isso mas só pra fixar bem o conceito do modelo de Gordon tá? então vamos admitir que uma ação pague dividendo de 0,18 indefinidamente pra sempre então vai pagar 18 centavos de dividendos todo ano você quer 15% de retorno qual deveria ser o valor justo dessa ação? simples né? você vai pegar seu clube de caixa 18 tá? e dividir por 1 menos G não tem crescimento então 0,18 dividido por 0,15 essa continha pra gente vai dar um preço de 1,20 beleza? cuidado hein? nominal é desculpa decimal hein? não vai botar 15 aqui não vai dividir por 15 é dividir por 0,15 15% é 0,15 beleza? agora essa mesma ação aqui ó vamos supor que ela vai crescer 3% ao ano tudo bem? o que que a gente vai fazer? você vai pegar 18% isso aqui já tá no ano 1 vai dividir por 15% que é a taxa de desconto menos a taxa de crescimento constante de 3 G tá? então você vai dividir não por 15 agora vai dividir por 12% 0,12 então você vai chegar num preço de 1,50 a pergunta que eu faço pra vocês é quanto que vale quanto que vale você crescer na perpetuidade de 3% quando você tá pagando pelo fato dessa ação ter crescimento perpétuo de 3% na perpetuidade quanto que vale o show? e aí? ó sem crescimento vale 1,20 com o crescimento na perpetuidade de 3% vale 1,50 quanto que vale então você crescer na perpetuidade? 30 centavos? 30 centavos você tá pagando 30 centavos pelo fato da ação crescer na perpetuidade de 3% esse é o valor do crescimento na perpetuidade tá? 30 centavos beleza? então o Gzinho faz super diferença ó 1 quarto do preço 25% do preço aqui ó tá pelo fato de crescer 3% na perpetuidade beleza? ou 1 quinto com base no 1,50 né? desse preço aqui 1 quinto vem por conta de você crescer 3% na perpetuidade certo? outro exemplo uma empresa apresenta um fluxo de caixa corrente de rendimentos então hoje a empresa paga 22 centavos de dividendo os analistas acreditam que esse cara aqui vai crescer 4% por todo sempre certo? beleza? a cotação da ação no mercado é 2,50 e aí você compra ou vende ação? se você quer 15% de retorno primeiro ponto quanto que deveria valer a ação? qual que deveria ser o valor justo? e aí? Gordon, né? Gordon é uma perpetuidade isso isso aqui é na data 0 hoje ela paga 22 e ele vai crescer por todo sempre 4% ao ano quanto que vale o show? você vai precisar do fluxo de caixa no ano seguinte esse cara mais 4% e dividir por i a taxa de desconto menos g tá? então 22 acrescido de 4% vai dar 22 centavos e 88 certo? 15% menos 4% 0,11 0,2288 dividido por 0,11 a ação deveria valer 2,08 esse é o valor justo dela esse é o valor target dela o valor alvo o valor intrínseco quanto que ela está sendo cotada no mercado? 2,50 você compra ou vende ação? e aí? você acha que ela deveria valer 2,08 e ela vale 2,50 você vende você vende por 2,50 você vende por 2,50 algo que vale 2,08 você vende ação está caro verdade você vende por 2,50 algo que você acha que vale algo que você acha que vale 2,08 está certo beleza? tranquilo? não vale a pena comprar vale a pena vender tranquilo? agora o mercado está achando que vale 2,50 né? se o mercado está achando que vale 2,50 essa ação quanto que o mercado acha que ela vai crescer? o mercado está achando que ela vai crescer mais que 4% ele está precificando mais vamos fazer a continha inversa o valor de acordo com o modelo de Gordon é igual ao fluxo de caixa no ano seguinte certo? dividido por I menos G está claro? o mercado está falando que essa continha aqui vale 2,50 certo? quanto que o mercado está achando que ela vai crescer? sabendo que ela pagou o dividendo de 22 centavos tem que crescer isso é uma taxa G tá? sabendo que a taxa de retorno desse mercado que a galera quer é 15% quanto que vale o G? como que a gente resolve esse sisteminha? multiplica esse cara por esse cara tá? então vamos fazer essa continha aqui ó entenderam essa equaçãozinha que eu montei ou não? faz sentido? vai ser sentido deu pra entender 250 vezes 0,15 quanto que dá? então daqui vou resolver esse sisteminha aqui que eu montei ó 0,375 menos 250G vai ser igual a 0,22 mais 0,22G certo? tranquilo que eu fiz aí ou foi grego? vou trazer esse cara pra cá deduzindo então 0,155 vai ser igual vou trazer esse cara pra cá somando 2,5G mais 0,22G 2,72G certo? 0,155 dividido opa 0,155 dividido por 2,72 G vai ser igual mercado tá prevendo que essa ação vai crescer 5,6 5,7% vai arredondar beleza? ao ano tranquilo? essa é a taxa de crescimento que o mercado tá esperando pra precificação a 2,50 certo? se eu botar em vez de 4 5,70 de crescimento a ação vai valer 2,50 beleza? tranquilo? beleza? até aí? pergunta pra vocês pergunta pra vocês então vamos ver vocês entenderem o conceito a gente tem que confiar no que a gente tá fazendo a gente tem que fazer o melhor com as informações que a gente tem tá? valuation é assim a gente tá tratando com incertezas quando a gente avalia uma companhia de capital aberto cujas ações são negociadas em bolsa que tem alta liquidez quase sempre pra não dizer sempre o valor que a gente projeta pelo dividendo descontado DCF counter cash flow modelo de crux de caixa descontado como aqui a gente tá trabalhando com dividendo dividendo descontado irá diferir vai ser diferente do valor em bolsa por quê? porque que o valor que a gente fizer no nosso valuation vai estar assim quase sempre pra não falar sempre diferente do que tá sendo cotado na bolsa é porque você tá correto e o mercado tá errado? é porque você tá errado e o mercado tá correto? é porque você e o mercado estão corretos? ou é porque você e o mercado estão errados? primeira opção você acha que você tá certo e o mercado tá errado? não por que não? você não confia em você? não pode ser os dois estão certos não, né? porque se o mercado tá certo você não precisa fazer valuation você confia no mercado você poupa o esforço concorda? realmente então o mercado talvez não esteja certo é um bom indicador o mercado um ótimo indicador a chance dele tá mais certo que você talvez seja relevante aí vamos trabalhar com essa primeira opção você tá certo e o mercado tá errado? o que você acha? você acha que você tá certo? você não tá certo você não é nenhum gênio senão você não estaria fazendo esse curso comigo, né? não esquece certo? você não vai tá certo você não vai acertar a bundinha da mosca por enquanto estudando e com experiência você fica bem bom tá? mas por enquanto não você tá errado e o mercado tá certo ó, o mercado pode estar mais próximo de estar certo que você só que se isso daqui for verdade não vale a pena você fazer valuation você vai lá e confia no mercado tá? você e o mercado estão certos se isso daqui fosse verdadeiro você confia no mercado não faria valuation e por que isso daqui também não é verdadeiro? porque geralmente os valores que você encontra aqui são indiferentes, né? se você tá certo e o mercado tá certo esses valores deviam ser iguais a verdade a verdade verdadeira é que a tendência a maior probabilidade de você e o mercado está errado certo? lembra valuation a gente tá falando de futuro tem um monte de certeza no meio do caminho tá? o que você espera quando você calcula um valor intrínseco um valor justo um valor target um valor alvo é que você esteja menos errado que o mercado certo? e com o tempo o valor de mercado converja com o que você calculou tá certo? tá? então quando a gente faz valuation é um exercício de fé você tem que confiar no que você fez beleza? e o que a gente tá falando, hein? a gente tá falando de valuation quando a gente tá falando de valuation a gente tem que ter muito claro a diferença entre o valor da empresa e valor do equity valor do capital próprio o valor em bolsa é valor da empresa ou valor do capital próprio? e aí? valor do capital próprio eu acho por quê? se eu falar valor de mercado é o valor em bolsa o market cap certo? o valor de mercado market cap valor em bolsa tô falando do valor da firma valor da empresa enterprise ou form value ou valor do capital próprio por quê? que o valor do capital próprio e aí? por quê? por que você acha que o valor de bolsa é esse cara aqui? na verdade acho que nenhum dos dois agora não sei tem que ser um dos dois por que você falou que o valor de bolsa é o valor do equity equity em inglês capital próprio por quê? valor de mercado de uma companhia é o valor do equity que é o valor do capital próprio ou é o valor da empresa form value ou enterprise value e aí? o que você pensou em falar que é o valor do capital próprio que tá cotado em bolsa? ah, não sei eu relaciono porque assim quando você lança a primeira vez as ações você vai dividir a seu PL pelo número de ações e vai vender é por isso o que você tá comprando na bolsa? você não tá comprando cota? não tá comprando ação? ação é o título de propriedade ação é capital próprio então quando a gente fala valor de mercado quando a gente fala market cap valor em bolsa a gente tá falando disso daqui ó o valor do PL quanto que o PL da companhia vale a mercado valor em bolsa é valor do capital próprio a gente tá negociando na ação lá dentro é capital próprio valor da empresa são outros 500 tá claro? olha um exemplo pra vocês entenderem ó tem um carro aqui ó meu carro quer fazer Uber custa 80 mil reais na tabela valor do meu ativo certo? quero vender esse meu carro certo? quero vender esse meu ativo quanto que esse carro vale pra mim? ele vai valer 80 mil pra mim? o que que faria o valor pra mim desse carro ser diferente de 80 mil? se você fizer melhorias nele? difícil né? porque as melhorias já estão englobadas nesse preço eu melhorei o ativo já tá no preço de tabela as melhorias a depreciação é operacional já vai mudar a qualidade do meu ativo já tá precificada a depreciação o que que faz com que ao vender esse carro eu não receba 80 mil eu receba menos tudo que é operacional do carro tá precificado ó tá aqui a operação do carro a qualidade do carro a idade do carro a depreciação do carro quilômetros rodados do carro tá aqui no preço de tabela ao vender ele por 80 mil não quer dizer que eu vou receber necessariamente 80 mil o que que vai fazer com que eu receba menos? a negociação que você for fazer ninguém vai pagar muito diferente de 80 mil nesse meu carro é o preço de tabela é um carro comum e aí o que que faria eu receber menos que 80 mil nesse carro? se eu vender esse carro eu vou vender ele por 80 mil eu vou ficar com uma parte desse valor posso ficar com uma parte desse valor posso não ter esse valor na íntegra por quê? depende do mercado? vai depender do quê? qual que é o valor do meu capital próprio nesse carro aí? se eu vender esse carro qual que é o valor que fica pra mim como dono capital próprio o que que vai fazer com que eu não receba 80 mil o que pode fazer com que eu não receba no final das contas 80 mil ao vender esse carro por 80 mil o quanto você investiu nele? tá e como que você sabe quanto que eu investi nele? o preço que você pagou tá o preço que eu pagou o carro valia 80 mil certo? como que você sabe quanto que eu investi nele? ah, não sei o que que faria? que tipo de desconto você daria pra fazer com que no final das contas dos 80 mil que a gente fechou a negociação que é o que vale o ativo você fique com uma parte desse valor esse valor recebido vai pra fazer o que com ele? qual que é o seu capital próprio no carro? e aí? ele vale no mercado 80 mil qual que é o valor do capital próprio do carro? o que que eu tenho que descontar? pra achar o capital próprio e aí? conceito importante diferenciar o valor de um ativo o valor da empresa enterprise ou carro e o valor do capital próprio equity e aí? o que que você desconta? o que você poderia descontar? pode não ter desconto nenhum o que que vai fazer ter algum desconto aí? dívida dívida você tem dívida nesse carro? tem multa cara eu vou vender esse carro pra você por 80 mil mas o que eu vou receber eu vou pegar esse 80 mil parte vai pagar a dívida então se tem dívida aberta nesse carro já era desde 80 mil 30 vai ser pra quitar a dívida e o meu capital próprio no carro é diferente 50 mil 50 mil é o equity velho o valor em bolsa é o valor em mercado é o valor dos donos do valor total da minha empresa parte vai pra pagar a credor tá claro o conceito? então daqui fica fácil entender o que que é firm value o que que é valor da empresa enterprise value sinônimos e o que que é valor do equity valor do capital próprio quando a gente olha na bolsa a gente tá olhando aqui certo? então uma coisa é o valor da empresa valor das operações tá? esse valor é utilizado pra pagar a dívida e o que sobra é do dono tá? beleza? quando a gente olha na bolsa a gente tá olhando o valor de mercado do PL tá olhando o equity tá aqui ó a gente tá precificando isso aqui ó beleza? valor pros donos tá? então qual que é a lógica? se eu tenho meu enterprise value valor da empresa é o valor total das operações se eu tirar a dívida líquida você chega no valor capital próprio no equity da mesma forma se você tem um equity se você somar sua dívida você chega no valor da firma o valor da empresa é uma soma de quanto que o negócio vale pro dono e quanto que o negócio vale pros credores tá claro? e por que dívida líquida? dívida líquida do que? dívida líquida de caixa certo? você pode usar o caixa que a empresa tem pra pagar as dívidas tudo bem? lembra que o equity value você tá falando de futuro certo? se a empresa tem caixa lá dentro esse caixa é do dono então você tem que descontar o caixa da sua dívida você pode usar seu caixa pra pagar a dívida então quando a gente fala dessas continhas aqui sempre com dívida líquida dívida líquida de caixa a dívida líquida pode ser negativa? pode se a dívida líquida é negativa você tem mais caixa do que dívida tá claro? quando você tem mais caixa do que dívida o seu equity value vai ser maior do que o seu valor da empresa tá? como se você comprasse um carro cheio de dinheiro dentro tá? você vai pagar 80 mil pelo carro mais o valor do dinheiro que tá sobrando lá dentro tá certo? tá clara essa continha? essa lógica ou não tá clara essa lógica? uma coisa é o valor da empresa é o valor da operação esse valor da operação vai pagar credor desconto caixa que você pode usar o caixa pra pagar sua dívida certo? e o que sobra do dono tá certo? exemplo pra vocês telefônica vende atento de call centers a bank capital por 1.3 bilhões de reais dentro do plano de diminuir 75 bilhões de dólares da sua dívida não é reais é dólares dentro do plano de diminuir 75 bilhões de sua dívida líquida a espanhola telefônica agora vivo aqui no Brasil acertou a venda da empresa de call centers atento para o fundo de investimentos americano bank capital partners o negócio foi fechado por 1.3 bilhão mas a telefônica receberá pouco mais de 1 bilhão após desconto das dívidas líquidas atento do valor da transação qual que é o valor da empresa? qual que é o valor da empresa? 1.3 bi 1.3 bi de dólares né? qual que é o valor de capital próprio? qual que é o ept velho? qual que é o valor do capital próprio? e aí? 1 bi 1 bi por quê? foi descontado o quê? 0.3 de dívida líquida de caixa certo? beleza? beleza olha só qual que é o valor da natura nessa data aqui ó valor da natura e valor do capital próprio da natura aí está o balanço da natura em setembro de 2017 tá? era o balanço que eu tinha disponível mais recente antes dessa data aqui que eu peguei as informações tá? então primeira coisa que a gente tem que saber que tem aqui no balanço qual que é o valor da dívida líquida da natura? vamos dar uma olhada dívida é o que paga juros aqui ó é empréstimos e financiamentos debêitos e leasing leasing é dívida também aquela conta nova de arrendamento mercantil é leasing certo? passivo de arrendamento é dívida tá? aqui não tem ainda foi antes tá? então empréstimos de financiamento de curto prazo e de longo prazo ó tá aqui a dívida dela ó a somada desses dois caras vai ter quase 9 bi de dívida certo? certo 9 bilhões 611 milhões de dívida bruta dívida total nome em inglês debt cuidado não é débito é débito é debt que fala gross debt dívida bruta certo? agora ela tem caixa equivalente não tem? que eu posso usar pra pagar pra amortizar essa dívida aqui tem aqui quanto que ela tem de caixa equivalente eu vou somar títulos de valor de imobiliagem de curto prazo com caixa equivalente ela tem ao todo de caixa equivalente 3.7 bilhões então a dívida líquida net debt dívida descontada de caixa vai ser igual a 5.909 bilhões ou 910 milhões de reais tá claro isso daqui? como que eu cheguei na dívida líquida? sim novamente a dívida líquida pode ser negativa hein? se a empresa tiver mais caixa que dívida ela tem caixa líquido beleza? tranquilo? então sabemos qual que é o valor pro credor dívida líquida de caixa 5.9 bilhões tá? agora vamos ver o valor do equity quanto que essa empresa vale na bolsa? bom a cotação dela nessa data aqui era 33,22 hoje está valendo 50 reais já a ação tá claro? 33,22 e quantas ações ela tem em circulação no mercado? 431 milhões de ações no mercado se eu multiplicar a cotação pela quantidade de ações eu tenho o valor do equity a valor de mercado quanto que a empresa vale na bolsa é o market cap é a capitalização de mercado tem que bater então quanto que o PL da natura vale no mercado? PL da natura vale 14,3 bilhões 14,33 mesma coisa certo? se eu quero saber o valor da natura da empresa eu tenho o equity velho tô aqui ó tem esse bloquinho que vale 14,3 eu vou somar com a dívida líquida que vale 5,9 pra achar o valor da empresa o valor dos ativos o valor da operação 20,3 tá claro? o que é uma coisa o que é outra coisa? então equity velho bolsa valor de mercado market cap beleza? tá claro? essa lógica? isso é bem 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 importante professor eu só não por que que você considera empréstimos e financiamentos como dívida? porque é dívida certo? por que que não seria dívida empréstimo e um financiamento? não, por que que não considera mais coisas? tipo? os outros credores tipo fornecedor hum, boa pergunta por que que você acha que fornecedor não é dívida? por que que eu não coloquei fornecedor? é então isso que eu não entendi o que que você acha? você comentou sobre os juros mas pronto, é isso mas ele vai ter que pagar os fornecedores também mesmo que não tenha tem coisas que são obrigações que não são dívidas fornecedor é uma obrigação que não é uma dívida porque você não tem custo de capital explícito ali você não paga você não pegou um capital emprestado você não vai pagar juros pro cara onde que o fornecedor vai te impactar no valuation? se tiver juros sobre não, juros não tem fornecedor não pode te cobrar juros onde que vai estar os juros do fornecedor? a única pessoa que pode cobrar juros acima de Selic no Brasil é banco certo? vai estar aqui empréstimos e financiamentos instituição financeira fornecedor não é banco ele pode ter uma financeira por trás ok aí você tem isso aqui agora onde que está os juros implícito na operação com fornecedores? nas de longo como você faz compra a prazo? isso onde que está os juros embutidos aí nessa operação? já está no valor das parcelas está no preço está no preço se você quer quer se você quer comprar mais barato você deveria negociar à vista desconto certo? certo o valor a prazo é maior o fornecedor no valuation ele não vai impactar aqui ele vai impactar no fluxo de caixa no capital de giro entendi obrigado investimento em capital de giro operacional aí você vai pegar fornecedor aí você vai pegar salários você vai pegar impostos capital de giro dívida é o que você está pegando dinheiro para fazer investimento você não pega dinheiro para fazer investimento de fornecedor você pega para tocar sua operação você não vai pagar juros explícitos pelo capital certo? então dívida para um financeiro é empréstimos financiamentos debêntures leasing arrendamento tudo isso é porque está envolvido com você captar recursos para investir entendi crescer no longo prazo e pagar juros tudo tem custo de capital certo? beleza? beleza obrigado professor então já vimos isso estamos discutindo isso desde que começou a aula certo? quando a gente toma uma decisão financeira a gente sempre tem que ter em mente risco e retorno tá? como a gente está falando de futuro não tem como a gente ter incerteza sobre os nossos resultados e é justamente isso que é risco risco é uma mensuração de um estado de incerteza em uma decisão financeira eu tenho probabilidade de perda eu tenho incerteza eu tenho risco como que eu meço isso? tá? o risco de eu investir em uma ação está diretamente associado às probabilidades de ocorrer em um determinado resultado tá? eu espero um resultado pode dar outro resultado isso é risco tem uma probabilidade de dar outros resultados de eu ganhar e perder essa variação essa incerteza é risco tá claro? probabilidade de perda em uma determinada decisão tá? e geralmente os modelos financeiros que a gente vai ver no curso tá? eles são constituídos sobre as premissas de um mercado eficiente certo? num mercado eficiente o valor de um ativo ele reflete um consenso a expectativa dos investidores dos participantes sobre o desempenho esperado em um mercado eficiente o preço de qualquer ativo é formado a partir de informações publicamente disponíveis tem informação pra você tomar a decisão em um mercado eficiente no mercado perfeito os preços são livremente praticados tá? e preço é muito 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 sensível às novas informações divulgadas publicamente seja conjunturais seja da empresa seja do mercado tá? e o ajuste de preço no mercado eficiente é muito rápido quase instantâneo tá? em função das novas informações toda nova informação ela promove mudanças nesses preços de maneira rápida tá? agora é importante nesse mercado eficiente nesse mercado perfeito não quer dizer não quer dizer que os ativos são perfeitamente precificados que os preços de mercado vão estar iguais aos valores intrínsecos ou justos que a gente aprendeu a calcular tá claro? a premissa de mercado eficiente não implica nisso a premissa de mercado eficiente implica que os preços não são tendenciosos certo? formados de acordo com alguma intenção particular de algum interesse particular se tem algum erro se tem algum desvio entre o valor intrínseco e o preço esse desvio é aleatório e não tem relação com nada não tem relação com nenhuma outra variável ele acontece ao acaso esse erro então a possibilidade de um ativo tá sub ou sobre avaliado é aleatória certo? não tem alguma justificativa pra isso certo? isso é o mercado eficiente quando a gente fala de precificação de ativos aqui pra esse curso é um curso mais basiquinho a gente tá falando de premissas de mercado eficiente obviamente o mercado tem algumas imperfeições certo? então a teoria com o passar do tempo foi estudando essas imperfeições qual que é o impacto de você não ter informação disponível no preço dos ativos no retorno dos ativos certo? então resumindo num mercado eficiente nenhum participante desse mercado consegue influenciar o mercado não tem grandes poder de mercado nem na parte do vendedor nem do comprador tem um monte de vendedor e um monte de comprador ninguém tem poder de mercado pra influenciar preço certo? os investidores são racionais o que é um investidor racional? dado um determinado nível de risco ele vai escolher o ativo que tem maior retorno dado um determinado nível de retorno ele vai escolher o ativo que tem menor risco ele vai tomar decisão com base em risco e retorno pra maximizar o bem estar dele a satisfação dele todas as informações estão disponíveis pra todo mundo de maneira instantânea e gratuita então todo mundo sabe ou deveria saber a mesma coisa sobre o ativo ninguém tem informação privilegiada tá? você consegue se você não tiver dinheiro pra investir você consegue tomar emprestado dinheiro esse não é um problema não tem racionamento de capital se eu quiser comprar uma fraçãozinha de ativo e gastar pouco com isso você consegue os ativos seriam perfeitamente divisíveis não tem custo de transação não tem imposto não tem taxas é um mercado livre é um mercado perfeito obviamente na prática não é bem assim tá? e todas as expectativas dos investidores por ter informação simétrica são homogêneas certo? todo mundo tem a mesma perspectiva do que vai acontecer no mercado essas são as hipóteses que a gente utiliza de pano de fundo pra falar dos modelos mais simplesinhos de precificação que a gente vai ver tá claro? por que que a gente discute isso se a realidade não é assim? uma vez que a gente sabe que a realidade não é assim a gente consegue discutir qual o impacto que essas imperfeições teriam nos preços tá? então é muito importante você saber o que que aconteceria no mercado perfeito pra conseguir falar ó na realidade não é assim por tal, tal, tal motivo tá claro? tudo bem? tudo bem professor quando a gente mede retorno de um ativo no mercado a gente tem duas formas de medir isso fácil ou a gente pode medir um retorno percentual certo? o que que é retorno percentual? passinho valor final sobre valor inicial menos um é a variação percentual tá? ah professor eu aprendi a fazer valor final menos valor inicial a diferença sobre valor inicial ou seja meu ganho sobre meu investimento tudo bem tá? ao fazer isso você tá fazendo isso daqui ó valor final sobre valor inicial menos valor inicial sobre valor inicial esse cara é um então essa formulinha que eu passei pra vocês de variação percentual é uma simplificação da de baixo tanto faz não tô preocupado com forma tô preocupado que você entenda que eu posso exprimir retorno de uma maneira percentual que a gente chama de retorno discreto ou retorno simples é a variação percentual de um ativo ou seja se eu comprei um ativo por nesse exemplo aqui por 24,20 e vendi ele por 24,80 a minha variação percentual nessa operação nessa semana foi de 2,479% na semana 24,80 sobre 24,20 menos um certo? agora você pode medir também a rentabilidade na forma logarítmica tá claro? retorno em logaritmo natural aí beleza? ao retorno logaritmo a gente dá o nome de retorno contínuo retorno no logaritmo ele é muito utilizado em modelos mais robustos de precificação a gente vai ver na última aula como que precifica as opções a partir de Black & Scholes essa modelagem ele assume retornos logarítmicos retornos contínuos certo? a cada microsegundo o ativo é negociado e deveria ter um determinado retorno como que a gente mede retorno logaritmo? é o log natural de um mais o retorno percentual ou mais fácil o logaritmo natural do valor final sobre o valor inicial é uma forma de exprimir retorno tá claro? beleza? quando a gente fala de ativos a gente já falei isso pra vocês a gente não trabalha com preços a gente não trabalha com cotação a gente trabalha com retorno porque retorno seja logaritmo seja 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 percentual que apresenta uma curva que se aproxima de uma curva normal tá claro? preço não tem uma distribuição normal retorno tem por isso que a gente usa retorno hein? tá? e o que é o retorno esperado? retorno esperado é o retorno médio que você espera de um determinado ativo de uma determinada carteira tá? é a média ponderada dos retornos considerando a probabilidade de ocorrência daquele cenário beleza? facinho média ponderada dos retornos ponderada pela probabilidade de ocorrência olha um exemplo aqui ó calcule o retorno esperado esquece o desvio padrão por enquanto calcule o retorno esperado de um ativo que o preço de compra dele é 100 reais tá certo? então você tem três cenários aqui com probabilidade de ocorrência um cenário no qual o crescimento da economia o crescimento do ativo é acelerado com 30% de ocorrência um cenário de crescimento normal 50% de ocorrência e um cenário de recessão com 20% de ocorrência certo? nesse cenário o preço de venda desse ativo que eu comprei por 100 reais o preço de venda dele seria 129,50 eu receberia 4,50 de dividendos nesse cenário 4,50 mais 29,50 eu teria um retorno percentual de 34% então eu tenho 34% de retorno com 30% de chance de ele ocorrer aqui qual seria meu retorno no crescimento normal eu teria uma venda desse ativo o valor ganho de capital de 15 reais conseguiria vender esse cara por 115 e ganharia 4 de dividendos então meu retorno percentual 19 dividido por 100 teria 19% de retorno tá? com 50% de chance de ele ocorrer e em recessão em recessão perderia dinheiro aqui ó eu venderia esse cara por 80 reais e 50 centavos só que eu ganharia 3,50 de dividendos certo? então teria um retorno negativo de 16% com 20% de ocorrência qual que é meu retorno esperado? qual que é minha média? faz uma média ponderada 30% de 34% 10,20 50% de 19% 9,50 20% de menos 16% menos 3,20 a média ponderada portanto vai ser igual a soma das ponderações 16,50 então se eu comprar esse ativo por 100 reais dada a probabilidade de ocorrência de cada um dos cenários eu espero ganhar de retorno esperado 16,50% aí no período tá claro? como que você faz isso no Excel de uma maneira fácil? somar produto a fórmula ou some product no Excel em inglês se somar produto a probabilidade e os retornos que você calculou beleza? tranquilo até aí? tranquilo professor inclusive o padrão a gente vai ver depois agora pra falar ser mais preciso certo? então vamos fazer uma festa da maldade aí ó uma festa duas casinhas aí rolando festa a média de idade dessa festa de cada uma das duas festas é de 20 anos portanto a gente espera que tenha muita safadeza nessas festas aí festa universitária certo? vamos entrar aí cada um vai entrar numa casa escolhe aí as casas que vocês vão entrar certo? porque a média de idade das duas é 20 anos tá? vamos ver o que nos aguarda nessas festinhas da maldade aí olha só numa festa tá rolando uma festinha infantil a outra festa sim é da maldade tá claro? se eu tô procurando diversão e sacanagem aonde que eu deveria ter entrado? na portinha número 1 ou na portinha número 2? na 2 ou se eu tô procurando saliência eu deveria ter entrado aqui né se eu entrei aqui me lasquei errei por que você errou ao entrar nessa festa se a média de idade é 20 anos? porque a gente tem a criança as crianças que tem números muito baixos e os adultos que tem idades muito maiores e aí dividido pelo mesmo número de pessoas já era a média tá certa essa festinha aqui tem uma média de 20 anos e essa festinha também tem uma média de 20 anos o problema tá aqui ó na palavra desvio aqui me lasquei porque tem um grande desvio de faixa etária então a chance de eu errar tomando decisão pela média na casa 1 é muito maior que na casa 2 porque na casa 1 eu tenho mais desvio na casa 2 eu tenho menos desvio aqui eu tenho os repetentes da festa universitária que estão com 30 anos de se formar tudo bem eu tenho os bichos que entram rápido com 17 anos mas o desvio é baixo na média a turma vai ter 20 anos mesmo eu vou errar pouco tá claro tá aqui as idades da galera ó na casa 1 da festa infantil do Batman a gente tem a Vitória com 2 anos a gente tem o Enzo com 3 anos a gente tem a Ro a mãe dessas criançada toda com 32 anos o Paulo com 35 deve ser o pai tem o Igor o amiguinho aí com 4 anos tem a Roseli a tia com 44 anos faz a média dessa idade aqui deu 20 anos ó se eu somar toda a cidade dá 120 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 anos agora na festa da maldade aí na festa universitária na república você tem a Ana com 21 a Bruna com 19 o Fred com 22 o Ian com 21 o Leo com 18 anos e a Marcia com 19 anos certo? média de 20 anos você quer uma festa universitária você tem que vir para cá aqui tem maior erro na sua decisão se você tomar sua decisão com base na média tudo bem até aí? tudo certo? certo vamos ver os desvios então vamos calcular o desvio em relação à média certo? se eu tenho uma média de 20 anos quanto que foi meu desvio aqui? aqui eu tive um desvio de menos 18 beleza? o Enzo 3 anos com o desvio em relação à média de 20 bom eu tive um desvio de 17 aqui eu tive um desvio positivo de 12 aqui eu tive um desvio positivo de 15 aqui eu tive um desvio negativo 4 menos 20 16 44 menos 20 tive um desvio de 24 certo? beleza? beleza a soma desses desvios dá zero obviamente né eu estou fazendo os desvios em relação ao valor central obviamente a soma desses desvios dá zero vamos ver os desvios aqui na festa da maldade 21 menos 20 1 ano de desvio 19 menos 20 menos 1 ano de desvio 22 menos 20 2 anos de desvio 21 menos 20 1 ano de desvio 18 menos 20 menos 2 anos de desvio 19 menos 20 menos 1 ano de desvio se eu somar os desvios também vai dar zero aqui certo? a média dos desvios também vai dar zero está claro para vocês que os desvios aqui são muito maiores do que aqui muito menores do que aqui perdão desvio na festa universitária são muito menores do que na festa infantil? sim agora como que eu consigo ter uma 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 medida de média desses desvios porque se eu fizer somar eles aqui eles somam zero concorda? porque vai ter gente que está acima e abaixo da média e esses efeitos positivos e negativos se anulam como que eu consigo tirar esses esses efeitos dos sinais para ver esses desvios em valores absolutos? o que vocês sugerem aí? porque se eu fizer se eu fizer um tratamento aqui a soma dos desvios dá zero porque valores positivos e negativos se anulam certo? então tenho que arrumar um jeito de tirar o efeito desses sinais aqui para pegar o desvio em valor absoluto porque para mim está claro que aqui tem mais desvio que aqui como que eu faço para tirar esses sinais aí da conta? eleva ao quadrado você pode elevar ao quadrado se você elevar ao quadrado você vai tirar o efeito dos sinais da conta está claro? os matemáticos gostam de complicar nossa vida você poderia fazer o módulo também né? mas módulo o matemático fala que não pode para tirar esse efeito do sinal eles vão elevar esses desvios em relação à média ao quadrado está claro? vamos fazer isso eu vou elevar 18 ao quadrado vai dar 324 eu vou tirar esse efeito do sinal vou elevar ao quadrado 17 ao quadrado 289 12 ao quadrado 144 15 ao quadrado 225 16 ao quadrado 256 24 ao quadrado 576 agora eu consigo somar a galera não vai dar zero está aqui aqui ó tomei a galera deu 1 1814 agora eu vou fazer uma média desses desvios ao quadrado está aqui ó 302 33 está claro? dividir 1814 por 6 302 33 1 ao quadrado 1 1 ao quadrado 1 2 ao quadrado 4 1 ao quadrado 1 2 ao quadrado 4 1 ao quadrado 1 vou somar os desvios somei os desvios deu 12 12 dividido por 6 fazer uma média desses desvios ao quadrado 2 esse cara aqui ó é o que a gente chama de variância quanto que em média eu estou afastado da média se eu pegar uma observação ao acaso aqui eu vou estar afastado esse tantão ao quadrado da média em anos está claro o que é variância? beleza? sim, beleza é quanto você está afastado da média em média ao quadrado qual que é o problema da variância? ela é super legal a gente vai usar ela mas qual que é o problema dela para a gente entender e ler esse número? e aí? qual que é a limitação dela para a gente que é burro e não sabe matemática para entender a variância o conceito a gente entendeu é quanto que as observações estão afastadas da média e média eu peguei aqui tirei o efeito do sinal certo? e dividi pelo número de observações achei a média dos desvios ao quadrado aqui mas qual que é o problema de entendimento dela para um leigo igual a gente? porque é ao quadrado puta é porque ela está ao quadrado ela está ao quadrado está tudo ao quadrado aí o que você pode fazer para melhorar a análise? raiz pô você faz a raiz para tirar o quadrado né se você tirar a raiz desse cara ô show achou o desvio padrão ah antes disso formulinha da variância que vocês aprenderam em estatística a soma dos desvios que a gente fez acabamos de fazer isso você soma aí os desvios elevados ao quadrado certo? e divide pelo número de observações cuidado isso é a variância populacional se você estiver trabalhando com uma amostra e geralmente em finanças a gente trabalha com amostras não com a população a gente tem que usar a variância amostral qual que é a diferença de uma para a outra? a diferença de uma para a outra como aqui a gente não trabalha com a população e sim como uma amostra eu tenho que te punir por isso como que eu te puno por isso? ao invés de dividir pelo número total de observações você vai dividir por número total de observações que você tem na sua amostra menos um você vai aumentar um pouco a sua variância por estar trabalhando com uma amostra e não com a população tá claro? isso daqui fórmula no Excel variância populacional tanto no Excel em inglês como no Excel em português e quando você está trabalhando com uma variância da amostra e é geralmente isso que a gente trabalha em finanças é variação amostral ou variação sample de amostra no Excel em inglês beleza? então variância para a gente é uma medida de dispersão variabilidade que vai mostrar quão distante cada valor tá da média tá beleza? só que esses caras estão ao quadrado para melhorar um pouco nossa análise então quem tem maior variância sempre vai ter maior variabilidade vai ter maior risco para melhorar nossa análise você pode dividir esses caras pela raiz quadrada dividir pela raiz quadrada não tirar a raiz quadrada da variância e aí você vai achar o desvio padrão tá beleza? show já sabemos o que é desvio padrão o que é como que eu interpreto esse 1739 agora eu consigo interpretar esse cara se eu pegar uma observação ao acaso dessa minha pestinha infantil provavelmente essa observação ao acaso ela vai estar afastada 17,39 anos da minha média de 20 anos certo? então esse é meu erro médio se eu pegar qualquer observação aqui no sorteio ao acaso a tendência é que essa observação esteja afastada da minha média 17,39 anos certo? entenderam como é que a gente interpreta? já na pestinha universitária da maldade se eu tenho uma média de 20 anos se eu retirar qualquer um aqui ao acaso tá em média qualquer um que eu tiver escolhido aqui ao acaso vai estar afastado de 20 anos 1,41 anos obviamente esse erro é muito menor que esse erro tá claro? tudo bem? então o que é o desvio padrão? novamente uma dispersão variabilidade derivado da variância tá claro? a grande vantagem do desvio padrão vis-à-vis a variância é que o desvio padrão ele tá medido nas mesmas unidades que os dados originais ele fica mais fácil de você interpretar e comparar ele com a média tá claro? quando você tá comparando variáveis aquele que tem o menor desvio padrão é o que tem menos variabilidade tá mais próximo da média em média os valores tá certo? portanto o desvio padrão é uma medida de erro é uma medida de risco por você estar decidindo as coisas pela média se eu decidi se eu tomo uma decisão em função de uma média o meu risco é medido pelo desvio padrão qual que é a chance de eu fazer cagada de eu perder ao tomar uma decisão pela média certo? e aqui a formulinha né? o que a gente fez? a gente somou os desvios ao quadrado fez a média disso dividiu por N e tirou a raiz tá? se eu tô trabalhando com uma amostra eu tenho que fazer o desvio padrão amostral e aqui as formulinhas do Excel em português e do Excel em inglês desvio pad amostral e você tá com o Excel em inglês standard deviation stdev.ssample tá? população tem o P aqui ó beleza? tranquilo? entenderam o que é desvio padrão? e por que que isso é uma medida de risco? sim professor ficou bem claro então vamos seguir agora desculpa o francês é foda na vida real da probabilidade de ocorrência pra cada coisa né? imagina você prever o futuro você vai falar não aqui vai ocorrer uma recessão com 20% de probabilidade vai ficar normal com 40% de probabilidade ah agora pode dar tudo errado com 40% mas 40% de probabilidade tá tudo errado é difícil fazer isso né? então geralmente em finanças pra fazer média e desvio padrão a gente utiliza dados históricos pra mencionar risco e retorno certo? então a gente vai fazer um retorno médio com base numa série histórica e o desvio padrão pra medir o risco também com base numa série histórica e aí vem alguns desafios que a gente não vai tratar aqui nessa disciplina mas tem alguns desafios pra calcular a média primeiro como que a gente vai fazer essa média? a gente vai fazer uma média simples aritmética ou geométrica? a gente vai fazer alguma ponderação ou não vai fazer alguma ponderação? vai tirar outliers ou não vai tirar outliers? vai fazer retorno percentual ou vai fazer retorno logaritmo? a quão longe no tempo você vai? você vai pegar uma média dos últimos 2, 5, 10 anos ou você vai pegar toda a série de dados? qual frequência de dados? você vai pegar retornos diários retornos semanais retornos mensais e aí? de acordo com as suas decisões aqui a sua média e seu desvio padrão podem mudar tá claro? mas a gente não vai tratar disso nessa disciplina tá? um exemplo pra vocês então busquei uma série histórica de retornos de preços de cotação de um determinado ativo ajustada de proventos certo? calculei o retorno de cada um cada dia ou em cada período como que eu calculei o retorno? retorno percentual aqui igual vocês aprenderam valor final sobre valor inicial menos 1 ou essa variação sobre valor inicial calculando o retorno de cada um certo? os desvios em relação a média não ponderei por nada aqui ó não ponderei por nada os desvios em relação ao médio os desvios elevados ao quadrado para tirar o sinal para calcular a variância e para calcular o desvio padrão portanto para esse período aqui para esses dados eu tenho o retorno esperado tem o retorno esperado de 2,6% e um risco um desvio padrão de 16,71% tá? cuidado a palavra volatilidade no mercado muita gente chama de desvio padrão puro certo? em finanças a palavra volatilidade é o desvio padrão dos retornos logaritmos tá certo? tá? volatilidade tecnicamente falando para a gente é isso certo? se eu fizer o desvio padrão dos retornos logaritmos isso a gente dá o nome de volatilidade tá claro? o que é volatilidade é bem comum é bem comum que a gente trate volatilidade como sinônimo de desvio padrão dos retornos certo? mas tecnicamente o correto é que volatilidade seja apenas o desvio padrão dos retornos logaritmos tranquilo? tá? mas não corrijam ninguém hein se alguém falar que volatilidade é o desvio padrão tá certo também dane-se mas tecnicamente sendo bem cachias bem certinho volatilidade seria referente ao desvio padrão mas dos retornos logaritmos tá certo? tranquilo? tá? então vamos seguir aí obviamente nesses dois gráficos o que tem o maior risco é o que tem maior dispersão então esse cara tem muito mais dispersão em relação a média do que esse cara aqui esse cara tem menor risco vai ter menor volatilidade vai ter menor desvio padrão tá? tem menor desvio padrão aqui eu tenho mais desvio padrão mais desvio em relação a médio tá? por isso tenho maior certo? então quando a gente fala de risco a gente está falando de incerteza tá? sempre 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 risco possibilidade de perda incerteza relacionado a um determinado evento variabilidade desvio padrão tá claro? então risco pode ser entendido em finanças como variabilidade possibilidade de ocorrer eventos distintos aí tá? e o risco de uma maneira mais qualitativa pode ser definido como risco econômico ou risco financeiro tá? risco perdão risco econômico ele tem uma natureza econômica conjuntural tá? além de alterações na economia na tecnologia nas leis no próprio mercado né? crescimento do setor crescimento da concorrente e do próprio planejamento e gestão da empresa tá claro? então risco econômico engloba duas coisas tanto o risco da economia conjuntural o que está fora da empresa como também o risco da própria empresa e o que é risco financeiro? quando a gente fala de risco financeiro geralmente a gente está tratando de caixa do endividamento a capacidade da empresa de pagar ou não as suas obrigações aí tá claro? então no sentido econômico a gente está falando no sentido mais amplo da empresa e da conjuntura financeiro a gente está quando a gente fala de risco financeiro a gente está geralmente falando de caixa capacidade de honrar com as minhas obrigações tá? e quando a gente fala de ação tem dois tipos de risco que a gente tem que observar o risco total de uma ação ele é composto pelo que a gente chama de risco sistemático e é composto também pelo risco específico certo? risco específico é molezinha saber o que é risco específico é o risco daquela empresa específica é o risco intrínseco daquele negócio daquela operação o risco específico é o desvio padrão dos retornos daquela empresa tá claro? obviamente se eu tenho uma empresa que tem um risco específico eu posso reduzir esse risco específico diversificando investindo em empresas diferentes que se comportam de maneiras diferentes que não são correlacionadas aquela velha história eu tenho que colocar meus ovos em cestas diferentes eu tenho que investir se eu quero correr menos risco em ativos que tenham comportamentos diferentes caso contrário se ocorrer um determinado evento todo mundo vai para o mesmo lado você vai perder bastante então você tem que investir em ativos se você quer reduzir seu risco específico que enquanto um sobe o outro desce você está mitigando esse impacto de queda com impacto de ganho em outro ativo tá claro? então o risco específico do negócio o risco inerente a cada empresa a cada operação eu consigo reduzir pela diversificação investindo em gente que tem comportamento diferente se eu investir em gente que tem comportamento igual eu não estou diversificando eu estou fazendo uma diversificação ruim certo? e tem também o risco de mercado ou risco do sistema risco sistêmico risco sistemático o que é o risco do sistema? o que é o risco sistemático? o risco sistemático ele vem da economia ele é inerente a todo mundo que está naquele mercado tá claro? ele vem da política vem da economia vem de questões sociais ele envolve a relação da empresa com o mercado como que a empresa vai responder as variações do mercado tá claro? esse cara você não consegue diversificar todas as empresas de um determinado mercado vão ter um determinado nível de exposição ao mercado tá claro? então o risco específico você mitiga você reduz com a diversificação o de mercado sistemático não beleza? tá? olha o que eu estou falando para vocês entenderem aí ó vamos pegar um exemplo qualitativo de diversificação vamos supor que você tem uma carteira composta por apenas uma ação da DEL DEL Computadores aí certo? da onde que vem o risco de você investir na DEL hein? o que pode fazer você perder muito dinheiro com a DEL? e aí? que tipo de evento pode fazer com que você perca muito dinheiro com a DEL ao investir na DEL? o que vocês acham? eu acho que eles 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 demandam muito dinheiro muito custo com pesquisa para a tecnologia não ficar velha então perfeito você tem riscos aí na sua atividade de P&D certo? sim pode acontecer um monte de coisa que mine a capacidade de você investir em P&D aí da DEL sei lá pode ter inflação taxa de juros alguma política econômica que pode impactar nesse seu investimento em P&D e pode ter risco específico também da própria companhia errei meu mercado fiz algum produto caro demais já era certo? então tem tanto risco sistêmico de mercado como risco específico tá claro? o que você pode fazer para se blindar principalmente desse risco específico? você pode diversificar sua carteira então vamos supor que eu tenho uma carteira agora que eu componho a minha carteira de 50% de ativos 50% do valor da minha carteira vai ser composto pela DEL e 50% da ExxonMobil que faz combustíveis o que deve acontecer? o que deve acontecer eventos que afetam positivamente a DEL podem afetar negativamente por exemplo a outra empresa ó um exemplo quando o preço do petróleo cai vai prejudicar a empresa de combustível certo? só que o que vai acontecer quando o preço do petróleo cai? vai ajudar a DEL porque parte dos insumos delas vem de plásticos derivados de petróleo então enquanto uma vai se dar mal com a queda do petróleo então vai se dar bem e esses efeitos vão se anulando você vai mitigando o risco da sua carteira tá? então na medida que as influências específicas de cada empresa vão diferindo a diversificação vai reduzindo o risco dessa carteira porque você vai pegando esses riscos específicos de cada uma e vai contrabalanceando uma com a outra certo? beleza? certo professor e como que a gente mede e como que a gente mede quanto que uma empresa é associada a outra como que a gente mede a associação entre os retornos de uma empresa porque a gente viu o seguinte a gente viu que se eu investir em empresas que se comportam de maneira diferente cara show eu vou conseguir reduzir o risco da minha carteira com a diversificação agora se eu invisto em empresas que se comportam da mesma maneira eu não vou tá diversificando muito concorda? se eu pegar ações da Dell e ações da HP cara se o preço do petróleo subir ou descer o impacto nessas duas empresas vai ser similar eu não vou tá reduzindo muito o risco da minha carteira então tem que arrumar um jeito de medir como que minhas empresas estão associadas e a gente vai fazer isso através da covariância ou correlação vamos entender como que a gente mede isso olha aqui eu tenho dois ativos um fundo cambial e um fundo de ações tá aqui os retornos de cada um tanto do fundo cambial quanto do fundo de ações os retornos na mesma data tá claro? aqui eu tenho a média dos dois e aqui eu tenho o desvio padrão dos dois a minha missão aqui é arrumar uma medida de quão relacionado estão esses ativos quero uma medida de associação entre essas variáveis o que eu vou fazer aqui? eu quero ver como cada observação do fundo cambial oscila em relação à média vou computar aqui o desvio em relação à média do fundo cambial e também vou fazer a mesma coisa para o fundo de ações tá? então estou vendo como que cada um desvia em relação à média tá claro? beleza? fiz os desvios em relação à média o que eu vou fazer agora se eu quero uma medida de associação eu vou combinar essas variações vou multiplicar uma pela outra será que quando a minha empresa desce em relação à média a outra também desce? se isso acontecer ó os sinais vão se anular e eu fico positivo tá? aqui por exemplo aqui ficou zero mas aqui parece que as empresas caminham iguais ó quando uma cai a outra cai quando uma cai a outra cai quando uma sobe a outra sobe quando uma sobe a outra sobe tá claro? então parece que a associação aqui vai ser positiva vamos ver combinei os fatores então vou multiplicar esses desvios estou multiplicando esses desvios pá 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 20 vezes 10% 2% 40 vezes 15% 40 vezes 15% 15 vezes 5% 0,75% e assim vai beleza? o que eu vou fazer agora? eu vou somar esses impactos conjuntos somei esses caras somei esses desvios combinados aqui ó deu 18,5 tá claro? o que eu posso fazer para melhorar minha análise? eu tenho a soma dos desvios combinados da associação entre as variáveis como que elas estão caminhando em conjunto eu vou dividir pelo número de observações que eu tenho aqui eu tenho 8 observações eu vou dividir esse cara por 8 18,50 que é a soma desses desvios fazendo a média desses desvios eu chego num desvio e numa medida de associação desvios combinados de 2,643% tá claro? essa é a minha covariance certo? calculei a covariance como que as variáveis como que as variáveis estão caminhando em conjunto co-variance variação em conjunto como que elas estão variando em conjunto em relação à média tá claro? na média na média as minhas variáveis caminham em conjunto nessa magnitude aqui tá claro? então você pega o desvio da primeira variável pega o desvio da segunda variável em relação à média multiplica um pelo outro soma tudo e divide pelo número de observações se você tá com uma população se você tá com uma amostra você tem que punir certo? pra punir porque você não tá trabalhando com uma população mas sim com uma amostra geralmente a gente trabalha com uma amostra em finanças você não vai dividir por N você vai dividir por N menos 1 em vez de dividir por 8 aqui você dividiria por 7 aqui a fórmula no Excel covariance amostral no Excel em português ou covariance populacional P no Excel em português só selecionar os dados aí tranquilo o que que é variância covariance perdão como que as variáveis estão variando em relação à média em conjunto covariance beleza? beleza certo então covariance é uma medida de associação certo? se ela é positiva ok eu tenho uma relação positiva entre as variáveis quando uma sobe a outra sobe na média se eu tenho uma covariance negativa quando uma sobe a outra desce tá claro? beleza? então covariance uma medida de associação como que conjuntamente elas variam em relação à média vai medir a intensidade da relação linear entre as variáveis agora como que a gente interpreta esse valor aqui como que a gente interpreta esse valor? complica né? porque eu não sei a ordem de grandeza dele como que eu consigo dizer a partir da covariance se essa associação é forte ou fraca eu não consigo dizer né? o que a gente pode fazer para melhorar essa análise para eu conseguir saber olhando numa medida de associação se a relação é forte ou fraca eu poderia relativizar a covariance pelos desvios padrões tá claro? então se eu pegar aqui o que é a covariance? se eu tenho uma covariance positiva e forte né? alta uma forte covariance entre as variáveis quando uma sobrita sobe na mesma proporção tá? se eu tenho uma covariance perto de zero a relação não é muito forte então não consigo estabelecer uma uma um padrão de associação quando eu tenho uma covariance negativa e forte eu tenho uma relação negativa entre as variáveis tá? se eu quero relativizar a covariance o que eu posso fazer? eu posso dividir ela pelos desvios padrões de cada variável tá certo? a magnitude da minha escala de cada variável vai afetar o valor da covariance não me diz muito o valor absoluto da covariance se eu quero relativizar e ter um poder crítico um pouquinho melhor eu posso fazer a divisão da covariance pelos desvios padrões multiplicados certo? tá? e aí a gente vai ter uma medida de associação que eu consigo ter um padrão sobre sobre ela tá? e aí se a gente dá o nome de correlação então se eu pegar meus desvios em relação a média multiplicados em conjunto minha covariance e dividir pelo desvio padrão eu chego na correlação e aqui sim a correlação eu consigo analisar certo? porque a correlação tá padronizada pelo desvio padrão a correlação ela vai de menos um até mais um mais um correlação positiva e perfeita menos um correlação negativa e perfeita tá? mais um quer dizer que as ações que os ativos se comportam de maneira idêntica idêntica quando um subir 1% o outro também vai subir 1% quando um cair 1% o outro também vai cair 1% correlação negativa e perfeita é o contrário se uma sobe 1% a outra cai 1% se uma cai 1% a outra sobe 1% tá certo? obviamente são casos extremos as correlações elas ficam oscilando nesse patamar aí tá certo? então o que é uma correlação forte? uma correlação forte é uma correlação acima por exemplo de 0.7 é uma associação forte entre 0.5 e 0.7 é uma correlação uma associação moderada menor que 0.5 é uma correlação fraca uma associação fraca tá claro? no Excel a gente não tem a fórmula da correlação amostral a gente tem a fórmula da correlação populacional mas vai dar o mesmo correlação correlação certo? beleza? então a correlação vai variar entre menos 1 e mais 1 tá? se eu tenho uma correlação em módulo maior do que 7 eu tenho uma forte associação entre 4 5 e 0.7 uma moderada associação e menor que 0.4 a minha associação é fraca beleza? beleza? então se eu quero ter uma boa diversificação eu deveria buscar correlações negativas qualquer coisa que não seja 1 eu já tô tendo algum ganho com a minha com a minha diversificação quanto menor a correlação melhor para diversificação porque eu tô pegando variáveis tô pegando ativos menos correlacionados se eu pegar ativos a gente vai ver aula que vem se eu pegar ativos que tem correlação negativa e perfeita eu consigo mitigar na verdade matematicamente eu pego um ativo que tem correlação ativos que tem correlação negativa e perfeita não existe tá? é muito raro isso acontecer eu teria uma carteira livre de risco porque o movimento positivo num ativo é contrabalanceado na mesma proporção com o movimento negativo no outro ativo tá claro? tudo bem? então se eu quero diversificar eu tenho que pegar ativos com correlação negativa se possível tá? se eu tô pegando ativos que tem correlação perto de 1 positiva e quase perfeita o benefício da minha da minha da minha diversificação é bem 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 pequeno tá? então o que é uma correlação linear e perfeita igual a 1 tá? então já expliquei pra vocês 1% de movimentação no ativo vai ser acompanhado pelo 1% de movimentação no outro ativo se comportam de maneira igual tá claro? que é uma correlação linear perfeita e negativa eles se comportam de maneira igual mas em sentidos opostos eles se anulam então quando uma ação um ativo tem aumento de 1% a outra cai 1% a variação no sentido oposto eu posso ter ativos que não tem correlação certo? um se comporta de maneira independente de outro certo? então pra vocês entenderem o que é uma correlação perfeita e positiva é isso os ativos se comportam de maneira perfeita e igual e uma correlação negativa tá aqui os ativos se comportam de uma maneira perfeita em sentido oposto correlações positivas tem a mesma direção certo? aqui eu não tenho associação entre as variáveis aqui eu começo a ter uma associação fraca negativa certo? e uma relação mais forte negativa beleza? relação linear olha aqui esses padrões tem relação entre as variáveis aqui? nesse caso tem relação óbvio que tem relação aqui é a relação ó tem relação só que não é uma relação linear a correlação ela vai medir o grau de associação linear entre as variáveis tá claro? não vou medir relação assim não vou medir relação assado eu tô medindo relação linear beleza? tá? então olha só retornos esperados e correlação esse gráfico é importante vocês se acostumarem num eixo no eixo y aqui eu tô colocando o retorno esperado a média de retornos tá? e aqui eu tô colocando o desvio padrão ou aqui em anos tá? depois a gente vai colocar o desvio padrão aí retorno perfeito e negativo quando uma sobe a outra desce na mesma proporção ó tá claro? quando a gente tem esse cenário como eu expliquei pra vocês é extremo isso não acontece na prática só pra vocês entenderem academicamente tá? você elimina todo o risco da carteira porque quando um ativo sobe e o outro desce você eliminou a variação da sua carteira tá claro? a única hipótese que você tem pra eliminar todo o risco da sua carteira é você achar ativos que tem essa correlação negativa e perfeita caso contrário você vai ter algum risco e aqui ó nesse cenário que também é um cenário extremo correlação positiva e perfeita o máximo de correlação positiva os ativos se comportam da mesma maneira tá? quando você tem cenário você não tem benefício da diversificação tá claro? já era tranquilo? tá aqui? esse conceito? sim então olha só quanto mais ativos você vai colocando na sua carteira mais você vai mitigando o risco específico ó aqui nesse eixo eu tenho o risco da carteira o desvio padrão da minha carteira tá claro? e aqui eu tenho a quantidade de ativos na minha carteira então conforme eu vou colocando ativos na minha carteira com correlação não perfeita e positiva eu vou mitigando o quê? o risco diversificável tá claro? eu vou incluindo ativos na minha carteira os efeitos positivos e negativos de cada um o risco específico eu vou mitigando o efeito deles dentro da minha carteira até um ponto que eu coloquei tanto ativo na minha carteira que eu não tenho mais um grande benefício de diversificar o fato de eu colocar mais uma ação ali dentro não vai reduzir muito o meu risco tá claro? e aí eu fico limitado ao risco sistêmico ao risco do mercado ao risco do sistema que todas as ações estão sujeitas tá claro? então eu consigo minimizar o risco da minha carteira até a parte sistemática vou reduzir no risco diversificável da minha carteira chegou aqui eu vou incorrer no risco sistemático tá claro? lembrando que o risco total é risco diversificável mais risco sistemático tá certo? tudo bem? aí tem alguns estudiosos que falam a partir de 5 ativos você já não consegue ter um grande benefício de diversificação alguns falam não a partir de 10 ativos você já já está bem diversificado a partir de 20 ativos você já está bem diversificado tá? mas em geral a gente trabalha com de 10 a 15 ativos aí na carteira para você diversificar bem a parte diversificável os riscos específicos tá claro? beleza? e aí como a gente falou no comecinho da aula vamos retomar aquele conceito que é bem importante cada investidor tem uma preferência por risco tá claro? o grau de aversão a risco a preferência por risco e retorno é pessoal é subjetiva cada um tem um perfil cada um tem um gosto cada um tem uma percepção de risco tá claro? e a teoria da preferência vai mostrar essa preferência para a gente o que um determinado investidor está disposto a querer de remuneração para correr um determinado risco tá claro? a relação risco e retorno é inerente de qualquer investimento de qualquer alternativa financeira agora você como investidor ou você como analista precisa saber qual que é a preferência do seu investidor para risco e retorno tá claro? então todo investidor e isso é pessoal tem uma preferência por uma combinação de risco e retorno tá claro? para maximizar o que? a utilidade desse cara desse investidor o que é utilidade? utilidade vamos resumir aqui como bem-estar satisfação tá? então todo investidor tem uma combinação de risco e retorno que ele fica feliz certo? tudo bem? e essa combinação de preferências de risco e retorno é mostrado graficamente em economia para a gente por meio dessa curva de diferença que é uma escala de preferência do investidor que vai mostrar para a gente quanto ele quer de retorno para cada grau de risco é pessoal tá? ele vai refletir o grau de aversão a risco do investidor diante de uma determinada oportunidade de um determinado risco de retorno de diversas combinações que ele pode ter tá claro? qualquer ponto nessa curva ele está feliz igual certo? tá? vamos dar uma olhada nessa curva ó aqui a curva de indiferença obviamente uma curva de indiferença ela é ascendente certo? para você correr mais risco você vai ter que ter mais retorno tá? então aqui no eixo y a gente tem o retorno e aqui no eixo x a gente tem o risco para cada ponto aqui nessa curva o investidor está feliz igual tá? ele está feliz se ele tiver aqui nesse ponto tiver esse retorno e esse risco na condição ele está feliz se ele tiver esse ponto ele tem esse risco aqui mais risco mas ele tem mais retorno ele está feliz igual está claro que é uma curva de indiferença certo? o que o investidor não escolheria então nesse contexto o que estaria fora das opções desse investidor? o que estaria fora das opções desse investidor seria qualquer ponto que está abaixo dessa curva qualquer ponto abaixo dessa curva de indiferença o investidor não investiria certo? vamos supor que eu tenha um ponto aqui tenha esse pontinho aqui por que o investidor não escolheria esse ponto? porque o risco é maior que o retorno na verdade não para esse grau de risco aqui esse retorno não deixa o investidor feliz esse retorno deixa o investidor feliz está claro? ele quer isso no mínimo se você oferecer isso para ele ele não pega está claro? tudo que tudo que está na curva tem o mesmo grau de satisfação ele é igual ele é indiferente a qualquer ponto dessa curva ele está feliz certo? se você quer agradar mais ele melhorar o bem-estar dele você tem que oferecer pontos acima dessa curva por exemplo aqui aqui ele pega se você está em um ponto acima dessa curva ele vai ter mais retorno dado menos risco você vai aumentar o bem-estar dele está claro? então a curva de indiferença de um investidor é difícil você traçar isso se você conseguir traçar show você conseguir estabelecer esse seu perfil ótimo é difícil mas essa curva funciona como se fosse uma fronteira que separa boas oportunidades por esse investidor de acordo com seu perfil de más oportunidades para ele é pessoal cada investidor vai ter uma curvinha diferente aí com inclinação diferente tá? então nessa curva a gente está medindo a reação do investidor para risco e retorno quais são as suas preferências de modo que ele maximize a sua felicidade a sua satisfação a sua utilidade tá certo? vamos ver se vocês estão espertos então tá aí você é racional você é um investidor racional você vai tomar suas decisões com base em risco e retorno se eu tenho essa oportunidade de investimento você tem quatro ativos em qual você investiria e por quê? qual ativo é melhor desses quatro? como você escolheria? por que o D é melhor? eu tenho um retorno alto assim bom e um risco relativamente baixo é menor olha só o A é melhor que o C? ou o C é melhor que o A? quem que é melhor aqui? o C ou o A é melhor? o C o A já está fora da conta o C já é melhor que o A certo? o B é melhor que o A? é o B é melhor que o A o B ele oferece maior retorno dado menos risco o B é melhor que o A o A é o pior aqui que tem certo? é o que tem o maior risco e o menor retorno é absurdo né? se você é racional você não pega o A de jeito nenhum tá claro? o D é melhor que o C? sim porque tem um retorno maior dado o mesmo risco você tem mais retorno o D é melhor que o B? o D é melhor que o B? sim dado o mesmo nível de retorno o D tem menos risco o D é o melhor a melhor decisão para a gente aqui tá claro? o D em financeiro ele domina os demais ativos é o princípio da dominância se eu estou no mercado eficiente os investidores optariam por investir em D tá claro? obviamente com a maior demanda nesse ativo o retorno o preço aumentaria e o retorno diminuiria tá? mas se eu tenho esse cenário o D seria o ativo escolhido é o que tem a melhor combinação risco e retorno tá claro? tá bem? isso a gente dá o nome de princípio da dominância tá claro? aqui ó esse a gente tem a dominância o D domina o D ele é dominante sobre as outras alternativas que a gente tem e aqui hein? qual que você escolhe? você quer esse ou você quer esse? você quer A ou quer B? aqui a gente já sabe que o D é melhor tá? show aqui o D domina os demais e aqui? vai depender do seu perfil aí vai depender do seu grau de aversão a risco vai depender do seu perfil tem que te conhecer certo? cara você é mais conservador se você tá buscando você é mais conservador talvez você queira menos risco talvez você queira o A aqui ó ok você vai ter menos retorno também mas você não quer ter tanto risco você quer correr mais risco pra tentar ter mais retorno você investe em B nesse cenário ninguém domina ninguém não tem dominância aqui vai depender da postura de cada investidor se você é mais propenso a risco talvez você escolha B se você é mais conservador talvez você fique com A tá claro? aqui depende aqui eu não tenho dominância beleza? e aqui ó olhando as curvas de diferença de dois investidores quem que é mais agressivo quem que é mais conservador? tenho dois investidores o segundo é mais agressivo por que o segundo é mais agressivo? porque riscos maiores geralmente dão melhores lucros né? isso sempre deveria ser verdade deveria não quer dizer que vai ser verdade se você quer ter mais retorno você tem que correr mais risco em geral é assim aqui também tem essa relação aqui as duas curvas são ascendentes representando que o investidor é racional né? agora qual que é mais agressivo? eu concordo que esse cara é mais agressivo esse cara é mais conservador esse cara aqui é mais conservador que esse por que? esse cara aqui é mais agressivo por que? porque o conservador ele exige mais retorno pra mais risco enquanto é isso esse cara as curvas são mais inclinadas né? o que ele tá querendo dizer quando a curva dele é mais inclinada? cara pra eu correr mais risco o mesmo risco aqui você vai ter que me pagar mais retorno certo? pra eu correr uma unidade de risco incremental dado que a minha inclinação é maior cara a minha angloação é maior você vai ter que me pagar mais retorno sou mais conservador sou menos sou mais avesso a risco aqui não aqui pra você correr a mesma a mesma unidade adicional de risco ele quer menos retorno ele tá feliz com menos retorno ele aceita correr mais risco pra ter tipo um pouco menos de incremento em retorno tá claro? esse cara tem que remunerar mais ele pelo risco que ele corre é mais inclinada a curva aqui não certo? certo beleza? então quanto mais inclinada a curva mais conservador o investidor é certo? eu tenho que pagar mais pra ele correr risco adicional tá? ele é mais a risco mais avesso a risco certo? e num caso extremo eu posso ter ausência de aversão a risco são retas ou horizontais caso extremo ele não ocorre na prática tá? são retas horizontais ou verticais ou seja eu aceito qualquer tipo de retorno pra qualquer nível de risco tanto faz cara eu quero eu tô feliz com esse retorno independente do risco que o ativo gera é um caso extremo isso aqui é só um livro é difícil se achar alguém assim certo? a mesma coisa aqui ó esse cara tem ausência de aversão a risco tá? ele abre mão de uma compensação de retorno pra correr mais risco por exemplo pega uma reta aqui essa curva de indiferença certo? ele abre mão de retorno adicional pra correr mais risco tá claro? sim beleza? tranquilo até aqui? tranquilo professor alguma dúvida? questões? por mim não então até semana que vem até mais